Oi, muito bom, Shabbat Shalom para todos, muito bom estar aqui com vocês nessa manhã de Shabbat e a gente poder desfrutar das bênçãos do Eterno, compartilhar da sua palavra, hoje nós temos um estudo muito especial, um estudo, eu não sei se eu vou conseguir concluí-lo hoje, mas assim, de qualquer forma vou andar com o tempo que o Eterno nos permitiu, percebendo que vocês estão compreendendo, eu vou seguindo de maneira que eu consiga concluir, se eu não concluir, a gente dá continuidade, porque esse assunto aqui, se a gente ficasse o mês todo estudando a ele, ia faltar uma eternidade para a gente conseguir concluí-lo, nós vamos falar hoje sobre a divindade do Mashiach, de Yeshua, e vamos falar um pouco sobre a Brida Radachá, eu acho que esse assunto é muito importante eu compartilhar com vocês, dar um entendimento daquilo que a congregação tem como doutrina, para que vocês tenham clareza a quem vocês servem, ao Deus de Israel, ao Deus único, soberano, e que vocês entendam um pouco da essência do nosso Mashiach e que fique mais claro e mais compreensível esse assunto para nós, tá? Muitas pessoas vão se achegando na comunidade e vão tendo o interesse de ter respostas para tudo. Deixa eu falar para vocês que o ensino judaico tem uma frase muito importante que diz, não sei se vem do judaísmo, mas a lógica é essa, quanto mais nós aproximamos do Criador, mais a gente tem a compreensão que a gente sabe muito pouco, que a gente é muito pequeno diante da grandeza de Deus, né? E como que eu explico a eternidade? Isso foge da minha opinião, que nós somos acostumados e a gente consegue formar uma opinião de tudo aquilo que a gente visualiza, daquilo que a gente entende como espaço, entende como tempo, mas quando nós falamos que o Criador, ele é desde o princípio, ele criou o tempo, como que a gente consegue explicar isso em compreensão humana? É difícil, né? Então tem coisas do Criador que vai muito além da nossa compreensão e a nossa capacidade de compreender, e não é diferente sobre esse tema do machia. Mas tem alguns indicativos na Torá, nos profetas e na Bílida Radachá que nos apontam a uma lógica, a um significado, a um propósito. Eu queria transmitir isso aqui para a congregação. Antes nós vamos orar, mas que o Eterno possa nos trazer luz sobre esse tema e a gente consiga compreender de forma muito equilibrada sobre esse assunto, tá bom? Vamos orar? Eterno, nós te agradecemos pelas tuas bênçãos, por esse Shabbat que nós já pronunciamos a alegria que temos que estar aqui na tua casa, aprendendo uma palavra de vida. Quantas pessoas, ó Pai, se sentem privilegiadas por ter um bom cargo no seu social? De ter bons recursos, de ter uma boa casa, ou de ter um bom local, Senhor, para estar. Mas para nós o maior privilégio é poder servir a ti, poder aprender a tua palavra, poder estar aqui obtendo palavras de vida, e não só vida deste mundo secular, mas vida do mundo vindouro. A nossa expectativa não se finda com a morte do corpo físico, mas ela vai além, Senhor, dessas coisas que estão dentro da finitude do ser humano. E nós sabemos que o Senhor é eterno e o Senhor nos fez a tua imagem e semelhança. E que privilégio que nós temos de estar aqui estudando a tua palavra. Que o nosso Mashi e Yeshua se revelem a nós de maneira que nós conhecemos a sua essência cada dia, de maneira que nós possamos evoluir, Senhor, na compreensão e no caráter e na essência do Senhor e do teu Filho amado. Obrigado pelas tuas bênçãos, obrigado por tua fidelidade, encha essa comunidade, encha cada coração, cada lá com a tua paz, com o teu xalão. É esse xalão que Yeshua profetizou sobre nós, prometeu sobre as nossas vidas, que mesmo que nós tenhamos aflições, nós teríamos bom ânimo, teríamos esperança. E nós temos sim a esperança em ti, esperança nas tuas promessas, esperança na tua Torá, esperança nos profetas, esperança na Bíblia de Radachá, que as tuas promessas hão de se concretizar em nossas vidas e nessa humanidade. E é nessas promessas que nós nos apegamos para estar aqui felizes com o nosso coração e gratos a ti por toda a bênção que o Senhor tem nos dado. Por isso não é por força nem pelo poder, mas pelo teu Espírito e que o Senhor revele o teu Cordeiro, aquele que é a luz do mundo em nossos corações, é o que nós oramos no nome do nosso Mashiach Yeshua. Irmãos, eu falo que todas as vezes que nós vamos falar sobre esse assunto, eu falo que você precisa dar um espaço para que você tenha maturidade de não dar uma exclamação sobre esse tema, mas sempre haja um espaço para interrogação. Não uma dúvida onde ela exista no sentido de você sempre ficar confrontando, ou sempre falar assim, não, a minha opinião equivale e eu duvido de tudo que me apresenta, mas dar um espaço de maneira que esse assunto não é tão fácil de ser abordado e que você precisa sempre ouvir mais de um lado, porque quando você só dá a voz a um lado, você tem a tendência a seguir somente ele, mas você precisa aprender a ouvir dois lados que sejam coerentes, irmãos, não estou falando isso aí para um algo totalmente antagônico, não, mas você sempre dá espaço para que você possa criar, ouvir duas fontes, ou três fontes, ou quatro fontes, o judaísmo tem muito disso, e você mesmo formar a sua opinião. E eu quero enfatizar que se você quer ter uma opinião um pouco diferente do que a gente acredita, você está no lugar certo. Eu estou falando aqui de que essa congregação aprendeu a lidar com o diverso, no sentido de ter uma opinião diferente dela, e você conseguiu conviver conosco de uma forma muito pacífica, mas eu preciso que você saiba aquilo que a congregação tem como doutrina, como parâmetro, e é o que eu desejo transmitir aqui para vocês. Sobre a divindade de Exu e Abrida Hadashah, eu gostaria de iniciar esse tema falando sobre três assuntos que nós precisamos colocar à mesa para que a gente venha dar conclusão sobre isso, para que a gente venha formar uma opinião. Primeiro, qual que é a lógica que eu quero abordar aqui sobre esses assuntos que a gente não pode deixar de estar fora da mesa, mas a gente sempre quando for discutir ou estudar sobre esse assunto, nós precisamos trazer. Primeiro, eu queria falar sobre o Salmo 2, e você vai entender por que eu estou abordando sobre ele. Depois eu vou falar aqui sobre esse aspecto, que o judaísmo, o sistema judaico, eu estou falando aqui de um sistema religioso, não criticando a religião, como tem o sistema cristão também. O judaísmo tem muitas facetas para discutir as suas dúvidas, ou seja, ele dá muitas margens opiniões, para ouvir diversas opiniões quando ele tem dúvida em algum assunto, mas ele é muito enfático para criticar as mesmas inúmeras opiniões. Então, assim, ele é muito aberto para ouvir a opinião de A, a opinião de B, a opinião de C e de D quando está dentro do seu contexto, dentro da sua, vamos dizer assim, da sua caixa, dentro da sua casa. E, às vezes, a opinião de A e B e C, elas se discordam, elas têm um ponto de divergência. Mas, quando ele vai para o âmbito de outra religião, ele é muito enfático para falar e taxar aquela região por alguma nomenclatura, vou te dizer assim, não muito boa. E, terceiro ponto, existe uma pequena parte de incompatibilidade... Presta atenção, pequena parte de incompatibilidade do ensino de Yeshua comparado com a religião judaica da sua época e atual. Então, todas as vezes que nós formos trazer esse assunto sobre a divindade do machia, eu preciso entender esses três aspectos, senão você vai entender por que eu trouxe aqui o Salmo 2, por que eu falei sobre o assunto número 2 e o ponto 3. Porque, assim, irmãos, eu vejo que muitas pessoas que adentram nesse mundo do judaísmo messiânico, vamos dizer assim, e ele precisa ter uma nomenclatura, judaísmo messiânico, para dizer que são descendentes de judeus ou não descendentes de judeus que comungam do mesmo princípio, que eram compartilhados do mesmo princípio, mas eles têm diferença de algum aspecto do judaísmo tradicional. E aqui eu não estou querendo trazer só a nomenclatura do judaísmo, mas existe uma diferença que são princípios judaicos na qual nós cremos no Messias. Mas eu vejo que o grande problema de pessoas que se achegam a esse princípio, que querem colocar Yeshua dentro do conceito do judaísmo tradicional de hoje. E aí é um grande problema, porque ele tem uma incompatibilidade. Então, como que eu vou conseguir dar convergência naquilo que existe incompatibilidade? É pequena parte, mas existe. Então, todas as vezes que nós vamos falar sobre esse assunto, nós precisamos entender esses três aspectos que aqui abordei. Primeiro, eu gostaria de falar sobre o Salmo 2. E esse Salmo 2 aqui, por que eu coloquei ali referências judaicas, logo ali embaixo do título, Salmo 2, do versículo 2, 1 a 7? E eu coloquei ali o tratado Avodá Zará, que é um tratado do Talmud, babilônico, se eu não me engano, e Berharot, que se referindo ao Salmo 2 como um Salmo messiânico. Porque hoje o judaísmo atual, ele não considera o Salmo 2 como um Salmo messiânico, mas na antiguidade, e aqui você vai ver que eu vou abordar com vocês até uma parte do estudo falando só sobre o Taná e sobre fontes judaicas, da literatura judaica, para que você não ache que eu estou sendo ligado a uma compreensão cristã, mas eu vou trazer a vocês literatura judaica em uma parte do estudo e só o Taná, para que você tenha a compreensão desse assunto dentro da perspectiva judaica, não atual, mas do passado, de milênios. Como que os judeus e rabinos da antiguidade pensavam acerca do Messias, é o que eu vou trazer para vocês. Então ali eu estou trazendo assuntos, e eu vou falar do Salmo 2, e eu coloquei ali a referência do tratado Avodá, Zará, quem sabe consultar, pode consultar, no capítulo 1, parte 4, você vai ver que vai tratar do Salmo 2 como um Salmo messiânico, assim como também o tratado de Beirahot, que é um dos tratados do Talmud, lá no capítulo 7, ali, não sei se eu confundi, é 7, parte B, tá? Ou se é o 11, parte B, ali, eu não sei se está um pouco confuso ali, mas eu acredito que deve ser 7B, você vai ver que eles vão tratar esse assunto como um Salmo 2, como um Salmo messiânico. E eu gostaria de começar a ler com vocês o Salmo 2, que ele fala assim, deixa eu ler aqui na minha Bíblia, diz assim, Salmo 2. Por que se amontino os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido. Essa expressão, ungido, no hebraico, ela vem da palavra Mashiach, ali está Meshiror, que é só conjugando como meu Messias, como meu ungido. Então, diz assim, os governos consultam juntamente contra Adonai, ao tetagrama, e contra o seu ungido, contra o Mashiach, dizendo, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o eterno zombará deles, então lhes fará na sua ira, e no seu foiro os turbará. Eu, porém, ungio o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Então, proclamarei o decreto. Perceba aqui que eu coloquei uma palavra ali em hebraico, branco, chamada Rok. Rok, seria a tradução mais correta. E ele fala assim, proclamarei o meu decreto, Rok. O eterno disse, tu és o meu filho e hoje eu te gerei. Por que eu coloquei essa palavra aqui em branco, em destaque? Porque a expressão Rok, ela significa decretos que vão além da compreensão humana. Eu já ensinei isso aqui a vocês diversas vezes, que a Torá é subdividida em três categorias. Ela é subdividida em categorias chamadas Mishpatim, que são Mishpatim no singular e Mishpatim no plural, que são leis relacionadas à vida do ser humano com o teu próximo. Depois nós vamos ao mandamento, a subcategoria chamada de Eidot, que são testemunhos que o eterno cria na história bíblica. Você vai ver que lá o sinal de circuncisão está dentro desse contexto, a festa de Sukkot está dentro desse contexto. Porque a festa, toda vez que nós celebramos Sukkot, nós lembramos do período que a nação de Israel passou 40 anos do deserto. Então, são mandamentos estabelecidos na Torá que são testemunhos daquilo que nós vivenciamos na história espiritual do povo judeu. E você vai ver o outro tipo de mandamento chamado de Rukim, que vem, é o plural da palavra Rok. O que é Rukim? São mandamentos que vão além da compreensão humana, eles são chamados de supra-racionais, vão além daquilo que o ser humano consegue compreender. Então, o Salmo 2, que é um salmo escrito pelo rei Davi, ele declara que o decreto de Deus, chamando tu és meu filho, eu hoje te gerei, é um tipo de mandamento da Torá que está além da compreensão do ser humano. Então, tudo aquilo que se refere ao machia vai além do natural, desse finito, deste mundo, vai além da nossa compreensão de compreendê-lo. Ele está muito além do significado que o senhor humano pode extrair dele. Então, ele determina que o machia é um assunto que vai além da compreensão humana. Então, olha só, se o salmista está descrevendo que o assunto do machia, eu não posso dar uma exclamação, eu sempre preciso colocar a mesa, a revelação, tendo a palavra como referência, eu fico muito preocupado quando as pessoas ficam taxando de uma forma muito clara, muito simples, como se fosse 2 mais 2, 4. Este assunto não é ciência exata, não é igual a matemática. Hoje eu consigo sentenciar. Ele tem uma profundidade que vai além da compreensão do ser humano. E os discípulos que viveram com Exua, eles não compreenderam o machia até o momento que eles passaram com ele, Chico. Você vai ver que teve um momento lá que eles estavam no mar da Galiléia, aquele vento começou a criar uma turbulência no barco e eles, atemorizados, preocupados, veem Exua e acalma o vento e o mar, eles olham para Exua e falam, quem é este que até os ventos e o mar o obedecem? Quem é este? Eles estavam perguntando. Quem é? Por que essa natureza? Por que a natureza o obedeceu assim que ele pronunciou a sua voz? Eu não consigo entender isso na mente humana. O que ele estava querendo dizer? Quem é este? Mesma coisa em Ohanan, quando estava lá no livro de Apocalipse, tendo a revelação espiritual que ele estava tendo. E veio um anjo que tinha um livro que abria e selava o julgamento da humanidade. Aquele anjo olhou, viu que ninguém era digno de passar e abria aquele livro. Ninguém. Passou Moisés, passou Arão, passou Abraão, passou Itzhak, passou Iacov, o mais espirito é Enoque. O que você quiser colocar de espiritual dentro da Torá. Todos eles passaram, ele começa a chorar porque não havia ninguém digno. Chega o mensageiro de Elohim. Calma. O cordeiro da tribo de Judá, aquele que foi morto e ressuscitou. Esse é digno de abrir o livro. Então, perceba que ele percebeu que uma chia vai além da compreensão do ser humano. Então, esse tema não é um assunto onde você pode ficar taxando de qualquer forma. Vamos para a outra parte. Olha só, presta atenção no que eu vou falar com vocês, que esse assunto aqui também é muito importante. Ponto 2. Existe uma parcela de incompatibilidade do ensino de Yeshua comparado com o sistema religioso judaico da sua época e o atual. Isso aqui é um ponto muito importante, irmãos. Sabe por quê? Não tenta explicar a Yeshua daquilo que nós compreendemos ele dentro da Brida Radachá. E aquilo que os rabinos messiânicos da Brida Radachá, da Torá, dos evangélicos, das cartas de Paulo, das cartas de Pedro, de Orhanã, do livro de Apocalipse, escreveram, tentando encaixar Yeshua com o judaísmo tradicional de hoje e da sua época, porque já existia uma incompatibilidade. Eu posso te dizer que é pequena, mas existe. Existe uma incompatibilidade. E aqui eu vou mostrar para vocês um texto que Yeshua diz lá em Mateus capítulo 9. E se você for estudar o livro de Mateus, o capítulo 9 de Mateus, você vai perceber que todos eles estavam questionando Yeshua como agir. Veio lá o paralítico, foi curado, eles questionando Yeshua essa forma de curar no Shabat. Veio outra situação, eles sempre questionando Yeshua sobre a questão do seu lado messiânico. E chega um momento ali que eles questionam Yeshua dizendo assim, por que que os seus discípulos não jejumam como todos? Possivelmente aqui era um jejum que a tradição judaica tinha estabelecido, não sei qual, poderia ser de Esté, poderia ser outro jejum que todos tinham que guardar, e os discípulos de Yeshua não estavam obedecendo essa tradição. Aí ele dá a seguinte frase, ele fala assim, ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, deixa eu ir lendo aqui que eu vou acompanhando melhor. Em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompa-se os odres e entorna-se o vinho. E os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Aqui existe dois pontos, Sofias. Primeiro, Yeshua não estava falando, aqui ele está falando sobre o ensino dele, literalmente. Quando ele se refere sobre remendo novo e sobre vinho novo, ele se refere aos seus ensinamentos. A sua interpretação da Torá. Aquilo que ele estava interpretando da Torá. E quando ele, o que ele se refere, faz analogia como roupa velha e como odres velhos, ele está se referindo ao judaísmo. Ele está se referindo à fé do povo judeu. E quando ele está dando essa posição, ele não está dando que os seus ensinos não tenham um passado, não tenham uma história. Eu sempre digo que os ensinos de Yeshua não é um ensino de um filho que não tem pai, que não tem história. Ele está dizendo que existe uma história, existe uma roupagem já antiga. Esse velho aqui não é um pejorativo, é algo antigo que já é ensinado. O odres velhos aqui não é algo velho arcaico, é velho de ser antigo, que já existe. Então, os ensinos de Yeshua, ele não é feito do nada, como o cristianismo veio e deu uma ruptura, e como se nada tivesse existido no passado. Ele está dizendo que existem os odres aqui, que são antigos, e que existe um pano que é antigo. Mas ambos precisam se modelar de maneira que o judaísmo, ou a fé do povo judeu, ao se encaixar na mensagem de Yeshua e na sua interpretação, ele vai se tornar ainda o quê? Melhor, ele vai se conservar. Então, quando Yeshua está dizendo aqui que não se deita remendo novo em roupa velha, ele está se referindo, Jorge, que a fé do povo judeu precisa se encaixar à sua mensagem. Não é pegar a mensagem do Messias sem nada, filho de chocadeira. Ele tem um passado, ele tem uma ascendência, ele tem uma história, mas ele precisa se modelar à mensagem do Messias, não porque é o Messias em si, mas porque ele é o mensageiro de Adonai para a humanidade. Então, se ele se adequa, ou se ele se molda à mensagem do Messias, ele se tornará ainda mais vivo, e mais forte, e melhor. Então, ele vai se modelando. Mas você vai perceber que logo depois, Yeshua começa a dizer, as suas palavras, as minhas palavras não são ouvidas por vocês. Em pouca parte, você vai ver que o sistema religioso da época, sistema religioso, irmãos, eu sei que existe uma parcela, mesmo dos judeus que não creem em Yeshua, que se encaixa perfeitamente a uma chia. Mas o sistema religioso, você precisa entender que ele tem uma certa incompatibilidade. Por que eu estou falando isso? Vou ler aqui o nome de Rabinos, que creram em Yeshua, Rabinos, ortodoxos que eram. Rabinos aqui de mais de 40 anos de Rabinatos. Rabino Daniel de Sion, se eu não me engano, ele é húngaro, ou búlgaro, acho que ele veio da Bulgária, não lembro se é húngaro ou búlgaro. Um dos Rabinos responsáveis para que nenhum judeu da sua nação fosse levado à inquisição, não, ao cativeiro, não, o cativeiro não, fala lá no período de Hitler, o holocausto. Um dos Rabinos responsáveis, e ele tinha grande respeito sobre a comunidade judaica. Ele é um Rabino contemporâneo nosso, do século passado, mas contemporâneo. Era um Rabino crente em Yeshua, Itzak Litzten, não sei se é assim o nome dele, o sobrenome ali. Rabino Israel Zoli, Daniel Landesman, Rabino Shaul Paulo. Por que eu escrevi esses Rabinos e existem tantos outros, só coloquei alguns Rabinos ali. Porque todos esses importantes Rabinos, quando eles se deparavam com a sua fé em Yeshua e pronunciavam isso para o sistema religioso, eles encontraram um ambiente inóspito. A sua fé no Mashiach. Eles não encontraram um ambiente que fosse agradável, onde eles pudessem pronunciar e confessar a sua fé como se fosse algo dentro da caixinha do mundo judaico. Eles foram perseguidos. Daniel Tzion deixou de ser reconhecido como Rabino chefe de Herushalay, e assim foi proposto, porque ele cria em Yeshua. Eles todos eram considerados, em alguns aspectos, como hereges, porque havia criado em Yeshua e estava se afastando dentro do contexto, estava a margem dentro do contexto do judaísmo. Então, precisa haver a compreensão. Rabino Paulo, Rabino Paulo, Shaul, ele sobe a Jerusalém para celebrar Shavuot, mesmo sabendo que ele ia ser perseguido e preso, ele foi. E ele sabia que os judeus da época, do sistema religioso da época, iam tentar prendê-lo, e prendê-lo. Prenderam ele. Então, perceba que existe uma certa incompatibilidade do ensino do nosso Mashiach com o sistema religioso. Eu acho que é um grande problema quando pessoas tentam entrar dentro desse contexto e tentam dar uma compatibilidade em tudo. Grande maioria irá se concordar, mas uma parcela não irá se concordar, e eu volto a te referir, e eu vou te falar um dos pontos que não se concorda e que é a chave da questão, sobre a essência do Mashiach. Sobre quem, de fato, ele é. Eu vejo pessoas que tentam comparar Yeshua a Moisés, tentam comparar Yeshua a Avraham, tentam comparar Yeshua a Davi, tentam comparar Yeshua a esses grandes homens que são referências bíblicas e são um ponto de proximidade, onde nós precisamos alquantar, mas me desculpe, meus amados, eu não me relaciono com Moisés, a não ser com seus ensinos, eu não me relaciono com Davi, a não ser com seus ensinos e com seus exemplos, com Avraham, com a sua fé, mas com o meu Mashiach eu me relaciono. Rabino Shaul diz assim, eu desejo conhecê-lo. Quem se revelou a Yeshua de maneira que ele caiu no cavalo foi quem? Yeshua, quem se revelou a Shaul. Todos esses homens que eu citei, Moisés, Avraham, Isaac, Jacob, eles morreram na fé e eles vão ser ressuscitados na fé do Mashiach, no Mashiach. Mas todos esses estão mortos, mortos fisicamente, é lógico que estão vivos espiritualmente, mas eu não me relaciono com Moisés, se eu fizer isso vai ser uma idolatria da Torá, que eu falo com o morto, se eu buscar essa compreensão, mas com o Mashiach não, me relaciono. Vamos continuar. Terceiro ponto, olha lá o que Yeshua disse, olha aqui. João capítulo 8, verso 28 a 32, diz assim, olha. Diz-se-lhe, pois, Yeshua, quando levantares ao filho do homem, então conhecereis que eu sou. Irmãos, essa expressão, ela está totalmente ligada com o que está lá em Shemoto capítulo 3, se eu não me engano, né? E que nada faço por mim mesmo, mas isso falo como o meu pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, o pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Yeshua dizia, pois, aos judeus que criam nele, Se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a minha verdade, e a verdade vos? Presta atenção no que eu vou dizer a vocês. E eu vou aqui botar um ponto do slide, vou ler e depois vou explicar. Importante. A verdade que liberta, citada por Yeshua, Nesses versos, não era uma verdade oriunda de qualquer Torá, de qualquer interpretação da Torá, mas exclusivamente da Torá interpretada e ensinada pelo Mashiach e Senhor e Yeshua. O que eu estou querendo dizer aqui, Chico, preste atenção nisso. Todo mundo, quando nós perguntamos aqui, fala assim, vocês conhecem esse texto? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará? Se eu perguntar a vocês o que é a verdade, todos vocês vão responder a Torá. Mas a Torá, ela existe uma forma de interpretar que é simples, mas existe um significado que é profundo. E esse significado que é profundo, são os santos homens de Deus que vão ajudá-lo a compreender, a dar significado, a dar interpretação. Quando Yeshua diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos liberta, existe uma condicional nessa verdade que há de libertar. E essa condicional, ela antecede, que diz assim, se vós permaneceres na minha palavra, na minha interpretação da Torá, naquilo que eu vos digo acerca da Torá e interpreto dela, conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Não é qualquer Torá que liberta. É lógico que os ensinos milenares judaicos, em 98%, irmãos, eu posso te dizer até mais, eles vão de concordar com aquilo que o Mashi ensina. Mas quando nós nos deparamos, e aqui que é o ponto da atenção, e aqui que é o ponto X da questão, quando nos deparamos com os ensinos do nosso Mashi Yeshua, com o sistema religioso que é contrário, seja ele judaico, seja ele cristão, eu preciso ficar com aquilo que Yeshua nos ensinou, interpretou da palavra, que é aqui que eu sou liberto. É aqui que eu sou liberto. Então, aqui é o ponto X da questão. Quando você se deparar entre o que o seu Mashi ensina, e com aquilo que é dito de forma contrária aos ensinamentos dele, eu permaneço no meu Messias. E Francisco, eu sempre digo isso, por que você permanece? Primeiro, eu sei a quem eu sirvo. E essa experiência pessoal, todos nós precisamos buscar e tê-la. Eu sei a quem eu sirvo, eu sei quem transformou a minha vida. Eu sei o quanto eu estava totalmente negligente da palavra de Deus, e eu sei que muitos de vocês tiveram essa experiência. Cada um, na sua característica, na forma do Mashi se revelar, mas tiveram experiência. Como o Paulo teve caindo no cavalo. Eu não caí do cavalo, literalmente, mas eu caí dentro do cavalo das minhas concepções. Dentro do cavalo das minhas negligências. Dentro do cavalo de não se importar com Deus, de não perceber a Deus. E o meu Mashi, ele diz, não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. E aí, eu fui percebendo o Messias que modifica a vida e transforma a vida do ser humano. Transforma a vida do ser humano. E eu permaneço no ensino dele. Segundo ponto. Primeiro que eu falei que nós precisamos ter certeza de quem nós servimos. Segundo ponto. Eu me sinto satisfeito com aquilo que o meu Mashi me ensina. E eu encontro nessas palavras a referência da Torá e dos profetas. Eu encontro nela a veracidade. Não é uma verdade sem ter algo palpável, sem ter algo referenciado, sem ter um ponto de partida na Torá e nos profetas. Além de ter uma experiência com ele, aquilo que o meu Mashi me ensina é coerente com aquilo que a Torá e os profetas predisseram acerca dele. E aí, eu encontro uma realidade e me sinto satisfeito com essas respostas. Me sinto satisfeito. Eu preciso encontrar um ponto de interrogação na hora onde eu me sinto, eu sinto um espaço vazio e eu preciso encontrar. E eu falo, cada um de nós precisamos encontrar esse ponto de satisfação. esse ponto de satisfação. E eu me sinto satisfeito. As palavras de Exua já me completam. Eu sei que ela não está sendo revelada de forma plena ainda. Aprendi 1% dela. Eu acho que nem isso cheguei. Mas eu me sinto satisfeito com esse 1%. Daieno, para mim. Daieno. Sabe por quê, irmãos? Olha só. Quando Paulo... Quando Paulo... Lembra que Paulo subiu a Jerusalém lá em Atos, capítulo 21, ele foi preso? E ele é levado perante Félix. Aí, os donos do sistema religioso da época levam Paulo lá e começam a acusar perante Félix que Paulo estava causando confusão no meio do povo. Aí, ele fala, uma confusão fora da nossa lei. Ele diz assim, fora da margem da nossa lei. Começa a ensinar coisas que é contrário à nossa lei, a expressão usada por eles. Paulo chega para Félix e fala assim, deixa que eu mesmo faça a defesa, Félix. Sei que há muito tempo o senhor é líder sobre essa nação, mas deixa eu fazer a minha defesa. O caminho a que o sistema religioso... Atos, capítulo 24, pode ler depois, verso 14. O caminho que o sistema religioso atual chama... Eu estou parafraseando aquilo que Paulo falou. O caminho a que o sistema religioso chama de seita, que eles chamavam de seita, os do caminho, aqueles que seguiam o caminho de Yeshua. O caminho a quem o sistema religioso chama de seita. Assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo o que está escrito na Torá e nos profetas. Perceba que Paulo fala que a fé dele não é a filha de chocadeira. É uma fé que tem base na Torá e nos profetas. E eu digo a vocês, eu me sinto satisfeito com as revelações e ensinamentos de Yeshua, porque o encontro dos sinos de Yeshua, pautado e referenciado pela Torá e pelos profetas. E é o que Paulo dizia. Quando você pega Estevão falando sobre a fé do Messias, que ele é apedrejado, olha o sistema religioso aí, irmãos. Olha o sistema religioso apedrejando um judeu, em certo aspecto. Ele começa a descrever desde Avraham, para chegar à conclusão da fé do Mashiach, e ele vê Yeshua sentado à destra de Deus. Desde Avraham, então, ele pega uma história que referencia, eu acho que não é referenda, que fala, que pauta aquilo que ele acredita, está referendando, está dando credibilidade àquilo que ele está ensinando. Então, perceba que a nossa fé, ela tem uma incompatibilidade com o sistema religioso, mas ela está pautada na Torá e nos profetas. E aí, o judaísmo tem muita abertura para discutir, o terceiro ponto, as suas dúvidas, obtendo a partir das dúvidas muitas opiniões, mas, ao mesmo tempo, o sistema religioso judaico é muito enérgico para criticar as mesmas indagações das religiões. Quando você pega o Talmud, pega o Talmud de Sarendrim, Sinedro, capítulo 90, e começa a estudar ele. Você vai ver que lá que os rabinos estão discutindo acerca do Mashiach. Um chega e fala assim, mas vem cá, o Messias virá como um humilde, sentado num burrinho, ou ele virá como um rei glorioso, vindo das nuvens do céu? Aí é uma discussão rabínica, vem cá. Por que os profetas estão criando uma incoerência sobre o Messias de forma humilde, como Zacarias descreve, ou como um grande rei, como é descrito pelo profeta Isaías, o profeta Daniel, como grande rei? Eles estão batendo um papo, discutindo, vem cá, os profetas não são claros, mas tem dois pontos diferentes aqui, de forma simples e de forma muito gloriosa, e eles começam a discutir, começam a dar resposta. Então, um assunto que não era muito claro acerca do judaísmo, ele está criando várias facetas para dar uma resposta, mas quando o cristianismo vem e taxa conforme ele acredita, idólatras. Pega os judeus discutindo sobre a essência de Deus, você vai ver que tem um zoa, a Kabbalah, que tenta dar uma clareza acerca de Deus, e começa a dar várias facetas ali dentro da Kabbalah, dentro do Talmud, da natureza de Deus, pontos que às vezes são divergentes, é aceito para os dois lados. E aí, o sistema religioso aceita, mas quando vai para dentro do cristianismo, paganismo. Por isso que eu falo, o judaísmo é muito aberto para dentro da sua caixinha discutir os temas que são difíceis de compreender, mas ele é muito fático para falar quando as pessoas estão discutindo esse tema, igual nós cremos no machia, vocês estão na idolatria. Cuidado, irmãos. Estou falando, cuidado, não tentem, não saem daí procurando dentro da internet, Rabino, um atrás do outro. Eu me contento de forma muito clara a ficar nos meus Rabinos. Primeiro, o meu machia, Yeshua, o meu mestre. Me sinto muito feliz de ter a liderança do Rabino Eusef Chulam, aquele que me ungiu aqui na comunidade, vocês viram, a maioria de vocês. Me sinto muito feliz de ter a amizade, a referência do Rabino Marcelo. São pessoas que eu consulto na hora que eu tenho dúvida. Isso não quer dizer que eu não estudo e ouço esses Rabinos maravilhosos que tem por aí. Mas quando eu entro numa seara de ficar combatendo Yeshua e seus ensinos, irmãos, para mim, me desculpe, eu tenho uma outra visão e eu vou. Mas quando eu encontro Rabinos, mesmo que não creem em Yeshua, que são respeitosos e ensino, eu quero aprender com eles. Eu sinto com eles. E quando eu vou aprender, eu vou com o olhar do machia. Eu não vou olhando simplesmente com o olhar da concepção daquele que está me ensinando. Mas tendo a referência do meu machia e tudo aquilo que ele me ensina me faz mais sentido ainda e corrobora com a minha fé. Fortalece a minha fé. E aqui, jovens que estão aqui na minha frente, vocês que estão começando nesse caminho, cuidado em trilhar. Se contente com o Roche que o Eterno deu a vocês. Roche Francisco aqui, com toda a simplicidade e humildade, pequenez de conhecimento ainda, mas eu tenho muito cuidado de transmitir as coisas para vocês, sem posição. Roche, eu posso pensar diferente de você? Pois bem, pode sim, sem problema nenhum. Mas quando alguém da comunidade aqui for perguntar a você algo que você discorda do Roche, ou da liderança da casa, toma cuidado para você não ser desrespeitoso. Fala assim, irmão, eu tenho um pensamento diferente do Roche. Vai lá e procura o Roche, que ele vai te ensinar. Se a pessoa não se sentir satisfeita com a minha pergunta, com a minha resposta, não tenha dúvida que ela vai até você. Mas se ela se sentir satisfeita, ela vai ficar ali. Você pode ter sua opinião? Pois bem, claro que pode. Lugar certinho. Você está no lugar certinho. Está bom? E aqui eu quero dar uma resposta a vocês. Eu vou ver se eu consigo concluir isso. É listo adorar Yeshua assim como o Pai é adorado e honrado? Segundo o Taná, a resposta é... Fiquem curiosos, que no final eu vou dar a resposta. Mas vocês querem ter essa resposta? Querem ou não querem? A partir de agora, vou repetir a pergunta. É listo adorar Yeshua assim como o Pai é adorado e honrado? Segundo o Taná, a resposta... Segura a resposta que eu vou respondê-la no final do estudo. Primeiro, irmãos, o que é idolatria? Eu preciso definir isso com vocês. O que é idolatria? Geralmente as pessoas associam idolatria simplesmente a se encurvar diante de uma entidade, seja ela qualquer. Mas o contexto completo de idolatria, isso de fato é uma idolatria, o contexto completo de idolatria não está associado simplesmente a se encurvar a uma entidade. Porque eu vou te mostrar que você pode honrar e se encurvar perante algo que... Imagina, Deus tem forma. Não. Deus tem espaço? Não, porque Deus é pleno. Então, se eu me encurvo a qualquer coisa que tem espaço, que tem forma, será que eu estou cometendo idolatria? Não. Você sabia que os judeus a todo momento se encurvam perante o templo? Ao cótel, que nem está o templo lá, ele se reverencia e ponto. Por que não é uma idolatria quando eles se reverenciam e se dobram perante o templo? É uma reverência. É uma forma de adoração àquele local. Porque aquele local representa a chequenada do eterno. E eu digo a vocês, eu fiz essa pergunta quando eu estava ensinando os líderes da semana passada sobre esse assunto. Vocês viram que a gente para aqui com o Sefetorá e começa a beijar? Beijamos o Sefetorá? Vamos ao Sefetorá? Essa palavra que está aqui no nosso braço, nós beijamos, honramos. Pergunto, se fosse uma estátua aqui de qualquer entidade religiosa que eu fizesse isso aqui, para vocês isso aqui seria o quê? Responde. Idolatria. Por que é uma idolatria eu beijar uma entidade e não é idolatria eu beijar a palavra de Deus e honrá-la? Porque ela representa o quê? O caráter e a essência de Deus. Então, nem tudo que tem espaço e que tem um âmbito é uma idolatria. Porque aquilo que ela representa, presta atenção, o que a palavra de Deus nos traz? A luz, a clareza de Deus. Ela revela o Criador incorpóreo na nossa materialidade, no nosso ambiente físico. Então, ela traz... Eu tenho um livro, eu tenho um filme que eu gosto muito, eu disse se vocês quiserem ver, vocês só vão achar no YouTube, um filme bem antigo que conta a história de um vilarejo judaico que estava fugindo da perseguição do período de Hitler. Aí tem um doidinho lá, chamado, que é um doidinho que todo mundo ri dele, mas é muito engraçado. Eu sou no nome, é Trem da Vida, o nome do... Anota aí, veja em casa no YouTube, é muito gostoso de ver, muito engraçado. É o vilarejo, aí eles compram um trem para fugir da perseguição de Hitler. Chega numa hora que eles param lá, aí os judeus se... Eles compram um trem, e aí os judeus se fantasiam de soldados alemães, aí era uma briga que ninguém queria se fantasiar de alemão, que seria um pecado. Mas eles se fantasiam de alemão, e eles começam, aqueles que estavam querendo pegar o trem para ir para Jerusalém. Chegar de trem em Jerusalém. E é linda a história, você vai ver que você vai rir muito. Chega um momento que eles param o trem para celebrar o shabat. Aí estão os soldados lá, alemães, fazendo com os judeus. Eu falo, que doideira. E tinha um pessoal que queria destruir o trem, achando que eram alemães, de fato, levando os judeus para o holocausto. E aí o cara que estava querendo destruir, botando o binóquio, falou assim, mas que coisa de doido, soldado alemão se curvando, dançando e orando igual judeu, ele não entendendo nada. Chega um momento que o doidinho fala assim, fala o rabino sobre o shabat. E o rabino não fala nada, chega um doidinho e chega e fala assim, não foi Deus que nos inventou somente, mas nós também inventamos a Deus. Porque através das palavras do homem, Deus foi revelado para a humanidade. Olha que profundo. Verdade. Quem criou a Torá? Eu não consigo falar quem criou a Torá, porque a Torá representa a eternidade do Criador. Mas a Torá nos trouxe Criador. Ela revelou Deus a nós. Então, aqui nós vemos o caráter do Criador e nós reverenciamos e não cometemos a idolatria. Vocês concordam comigo? Por que é diferente do Mashiach? Porque se ele diz que ele é a imagem do Deus invisível, o Pai está plenamente nele. O que quer dizer isso? Que ele revela o Pai de forma plena. E aqui eu vou dar a concepção judaica para vocês. Vamos continuar com a resposta. Olha só. Vou dar essa resposta para vocês baseada no Tanai na literatura judaica. Então, vamos lá. Lembra da pergunta. É listo adorar Yeshua e honrá-lo assim como adoramos a Deus? Eu queria ler com vocês o Espírito de Elohim mencionado em Bereshit, capítulo 1, verso 1 a 2, que diz assim. Diz assim um texto. No princípio, criou Elohim os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Presta atenção. Antes da criação, não tentem entender Bereshit, o ato da criação, com a sua concepção. Ali são metáforas para que o ser humano consiga compreender. Não tentem achar que a Eva, Adão e Eva é como nossos corpos são, que a serpente é como uma serpente, um anacunda que vai chegando. Não. Não tentem fazer essa imaginação. Ali são metáforas para que a gente compreenda o que de fato aconteceu. Bereshit está dentro desse contexto. E logo depois desse versículo, o pastor José diz que a terra era sem forma e vazia. Essa expressão em hebraico é tovu vahovu, que significa caos. É como se a terra não pudesse existir. Então, o conceito é que no início, antes de tudo ser criado, havia algo que não permitia que a terra pudesse subsistir, ela pudesse ter vida. Então, o eterno teve que criar algo ou se manifestar de uma forma, eu acho que a expressão correta é essa. O eterno teve que se manifestar de uma forma onde a terra pudesse ter vida. e qual que era o sentido, Chico, que faria com que havia o tovu vahovu? Era o próprio criador. Isso quer dizer que a terra, ela não era capaz de suportar toda a glória de Hashem, toda a sua luz, toda a sua manifestação. Se ele assim fizesse, a terra não subsistiria. Isso é os judeus que ensinam, eu vou te mostrar à frente. Então, Deus teve que fazer algo, se manifestar de uma forma onde a terra pudesse subsistir e ter vida. E perceba aqui o texto que diz que antes do tovu vahovu, antes da terra, estava confusa, ela ainda não havia formado, o espírito de Elohi estava sobre a face das águas. Bahau Raturim, que é um rabino lá do período do décimo ou décimo primeiro século, eu não lembro aqui, mas é contemporâneo, Arashi, Amaymonides. Bahau Raturim, em Gênesis capítulo 1, ele tenta dar significado ao espírito de Elohim. Olha o que ele diz. Olha o que ele diz. E o espírito de Deus estava pairando, tem uma equivalência numérica, a guemátria, com este. Este é o espírito do machia. O que ele está dizendo, irmãos? Presta atenção a vocês, que às vezes eu vou dar algum conceito que vai além do que vocês já estão habituados. Mas a Torá, você interpreta ela de algumas formas, chamada de pardês. Pardês, que significa paraíso. Esse aqui é um acróstico, que tem aqui quatro significados. O primeiro é chamado de pichat, que vem a letra P. Depois tem a letra R, que é chamada de iremish. Depois tem a letra D, pardês. Tem a letra D, que é chamada, dalet, que significa drash. E logo depois eu tenho um S, que significa sod. São essas quatro formas que eu estudo a Torá. O que é pichat? É simples, é aquilo que é literal. Eu não preciso de muito significado para entender. Existe o contexto remes. O que é remes? Eu pego um conceito da Torá e eu busco outro texto para dar significado a ele. É o que ele está fazendo aqui. Ele, para explicar o espírito de Hashem, o espírito de Elohim, ele pega Aguemátria para explicar que existe uma conexão entre o espírito de Deus e o espírito do Messias. Vocês estão entendendo? Então, ele já começa a colocar o Mashiach, dar o conceito do Mashiach no início da criação, antes de tudo ser criado. Eu vou te mostrar, tratar do Talmud dizendo isso, tá? Ali na frente eu vou te mostrar, tratar do Talmud dizendo isso. Ah, o que significa que a Terra era sem forma e vazia? É a incapacidade, vou dar resposta, é a incapacidade da vida no universo, por não suportar a luz infinita conhecida como um ensofe. Deus é conhecido como uma luz infinita chamada de ensofe, é como se não tem fim. Ela não tem início, ela não tem fim. Olha só esse conceito, vou passar aqui para você. O que quer dizer? Perguntei ali, o que significava que a Terra era sem forma e vazia? Ela não tinha a capacidade de ter vida com a presença de Deus plena. Plena. Perceba que a Torá descreve isso, em Êxodo capítulo 33, verso 20, o Eterno disse assim, e disse mais, Deus se revelando a Moisés, não poderás ver a minha face porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Esse é um conceito, é a Torá dizendo, homem nenhum verá, o que é face, irmãos? Quando você conhece alguém na face, você está o quê? O conhecendo como ele realmente é. O que Deus está querendo dizer? Homem nenhum, homem aqui é a expressão para representar o ser humano, a humanidade, homem nenhum é capaz de ver a minha face e viver, então o mundo não pode ver Deus de forma plena e ter vida. Por enquanto, por enquanto. lemos que a Torá descreve, talvez eu vou responder a sua pergunta, Jorge, mais um pouquinho à frente. Lemos que a Torá descreve que a terra era sem forma e vazia, pois ela não suportaria a luz infinita de Deus, chamada de Ensof. E ao mesmo tempo em Êxodo é repetido esse conceito onde o ser humano não poderá ver a face de Deus e ao mesmo tempo obter vida. Isso aqui eu extraí de livros judaicos, não é uma escrita do Francisco, não. Em Bereshit, Deus estabelece uma luz. Perceba que logo depois quando diz que o espírito de Elohim estava ali e a terra é sem forma vazia, vem o texto hebraico onde Deus diz vai erri o... Como que é a expressão? Haja luz e houve luz. Como que é em hebraico? Iheor, haja luz, vai erri ou houve luz. A partir dessa luz começa a ser criada. Eu vou te explicar isso dentro do conceito judaico. Em Bereshit, Deus estabelece uma luz onde a partir dela o mundo passa a ter condições de obter a vida e ao mesmo tempo desfrutar da presença de Deus. Tenta pedir o senhor. E ao mesmo tempo desfrutar da presença de Deus. Lembra que o mundo estava sem forma e vazia? Deus cria uma luz aonde começa a ter a vida. esse conceito esse conceito onde o mundo não era capaz de suportar a presença de Deus e a partir da sua emanação ou seja, a emanação de Deus o que é a luz? Irmãos, para para pensar no conceito e o conceito é judaico. Quando você está num lugar escuro lembra que é metáfora? Quando você está num ambiente escuro tudo o que está ali é oculto para você. você não sabe o que está dentro daquele ambiente escuro porque você não consegue compreender e aquilo que é escuro para você quando fala assim sua mente está obscura quer dizer que você não está entendendo você não está conseguindo captar. Quando diz que a luz veio o que a luz faz? Ela traz clareza ela revela ela traz sentido ela começa a dar compreensão à mente humana e à humanidade aquilo que está sendo revelado. Quando diz que essa luz é a luz do mundo e os rabinos declaram que essa aqui não é a luz do sol é a luz separada para os justos essa luz aqui está dando a clareza de Deus a manifestação de Deus para a humanidade é uma forma onde a humanidade possa ver Deus e ao mesmo tempo não ser sucumbida ser destruída. Então vamos ler aqui essa compreensão pega a compreensão de que o mundo não pode obter a plena revelação de Deus e Deus começa a se contrair a expressão é essa mesmo contrair para que ele se revele ao mundo. Os rabinos chamam isso a Kabbalah chama isso de Titsum Titsum essa expressão Titsum quer dizer contração de contrair então Deus na sua infinitude ele começa começa a criar algo que existe uma finitude que existe uma conexão com o mundo a ser criado mas ao mesmo tempo está ligado a ele presta atenção no que eu vou dizer senão você não vai captar Deus na sua infinitude na sua eternidade ele não poderia criar o mundo por si só porque o mundo não o suportaria e não o compreenderia não suportar quer dizer que você não compreenderia compreenderia Deus Deus ele começa a emanar a sua luz de maneira que essa luz não aponta seja ligada a humanidade a finitude da humanidade mas ao mesmo tempo está ligada ao Ensofi a eternidade isso é chamada pelo judaísmo pela Uzoa e pela Kabbalah como Titsum eu vou ler o conceito para vocês 100% do que eu vou ler não foi concepção do Francisco isso aqui é tirado do site do Rabat a maioria de vocês conhece diz assim olha que interessante eu vou ter que ler tá irmãos a Kabbalah examina as próprias origens da criação na Kabbalah Deus é referido como Ensofi significado significando o ser que não tem fim no ato da criação Deus fez algo muito finito do infinito no ato da criação Deus fez algo muito finito do infinito como isso veio a tuna enquanto alguns textos kabbalísticos falam de uma contração gradual do poder divino à medida que fluía para este mundo finito eventualmente alcançando um ponto de completa ocultação neste mundo a Kabbalah do Arizo no entanto mantinha uma visão diferente segundo Arizo houve um salto quântico do infinito ao finito chamando esse salto de estado de Titsum contração para visualizar como isso acontece o Etz Heim Rabi Heim Vital grande grande kabbalista apresenta a seguinte estrutura o poder e habilidade do Ensofi é chamado de O Ensofi a luz do Ensofi a luz do infinito que começa a dar algo finito eu vou explicar isso a vocês eu sei que talvez está fugindo um pouco da compressão porque a luz física é percebida como éteria e intrangível e porque a luz da vida e calor é frequentemente usada na Kabbalah como uma metáfora para o poder divino no estágio inicial da revelação a manifestação predominante era a luz infinita preste atenção que ele vai dar um exemplo aqui que vai deixar isso mais claro para vocês ele cita assim contido dentro do Ensofi então o que é o Ensofi? é a infinitude de Deus a eternidade de Deus dentro do Ensofi de maneira mais sublime estava o potencial para a finitude ou seja aquilo que é finito começa a dar espaço mas inicialmente não se distinguia da poderosa manifestação do Ensofi para que a criação acontecesse olha que lindo irmãos para que a criação acontecesse era necessário de alguma forma ocultar a luz infinita a revelação plena de Deus criando assim um vácuo para a luz a luz finita ser revelada olha o que ele está querendo dizer que a luz infinita de Deus ela foi ocultada mas a partir dela existe uma luz emanada nela onde ela está ligada a infinitude de Deus mas ela começa a emanar a Deus de uma forma onde o ser humano possa viver porque o ser humano é finito ele tem um espaço ele tem um corpo ele tem uma forma enquanto está dentro aí ele começa a dar um exemplo olha que analogia fantástica pode-se fazer uma analogia com o raio da luz do sol presta atenção com o raio da luz do sol diz assim enquanto está dentro do sol o raio não tem identidade independente porque é totalmente anulado pela luz maior do próprio sol somente quando o raio deixou o sol pode ser reconhecido e percebido como tendo uma identidade independente essa ocultação do or em sofe é chamada perarizal de titsum rachson ou seja a primeira ocultação deixa Rocha esclarece isso aí que você está lendo existe Deus na sua infinitude onde Deus não pode se revelar a humanidade a partir dele Deus começa a emanar a sua presença de maneira que o homem possa percebê-lo entendê-lo e obter a vida tudo isso é metáfora e ele dá o exemplo do raio do sol você já viu o raio do sol quando nós estamos usufruindo do raio do sol o raio do sol traz benefício para nós porque ele traz lá a vitamina D se não me engano vitamina D que é fundamental para o corpo para o ser humano mas o sol ele vem o raio do sol ele vem para nós de maneira que a força do sol não nos mate ele vem numa medida equilibrada e correta mas se eu me aproximar do sol eu aguento eu não sou capaz de suportar e eu te pergunto o raio do sol é o sol? sim porque está ligado a ele mas é uma revelação do sol na qual eu consigo suportar deu para entender? imagina quem é esse raio do sol que veio para a humanidade segundo o que nós lemos lá no início o espírito de Elohim que trouxe ordem é o espírito do machia é o machia que começa a se revelar para a humanidade de maneira que a humanidade tenha vida e eu faço a pergunta o machia está ligado ao ensofa ao infinito? sim ele é a própria infinitude do eterno ele é a própria eternidade do eterno vamos continuar tá? êxodo capítulo 33 verso 20 e 23 disse disse mais Moisés não poderás ver a minha face porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá disse mais o Senhor eis aqui um lugar junto a mim aqui te porás sobre a penha e acontecerá que quando a minha glória passar portiei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado e havendo tirado a minha mão me verás pelas costas mas a minha face não verá mais uma metáfora o que que Deus tem Deus tem face? evidente que não Deus tem costas Jorge? evidente que não metáfora Jorge está ali a palavra está dizendo é metáfora que se Deus falasse assim ó você quer me ver? como você pode ver que eu sou incorpóreo? como que você ia compreender? Deus começa a usar metáforas linguagem para que você o compreenda mas o que que ele está querendo dizer que Moisés não poderia ver sua face? ele está querendo dizer assim ó o que que significa ver as costas? quando você visualiza as costas você visualiza a pessoa mas não de forma plena você visualiza uma parte dela e o que que significa que você vai ter que ficar entre a rocha entre a fenda da penha significa que algo está te protegendo que ao você receber a emanação de Deus você não é sucumbido você não é morto então essa história de que não existe intermediação entre Deus e o ser humano ela é mentira o judaísmo secular de hoje ele não está sendo verdadeiro quando diz que não existe uma intermediação entre Deus e o homem existe eu acabei de te mostrar aqui e eles mesmos disseram não fala tu conosco eterno mas fala Moisés o que que Moisés era se não um intermediador quando eles falaram isso para Moisés e Moisés levou levou isso para Deus Deus não 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 questionou não repudiou aquela frase o que que Deus diz? disseram bem disseram bem Moisés era um intermediário entre Deus é lógico que o objetivo de todo judeu era apontar o criador mas havia uma intermediação de maneira que o povo não fosse sucumbido pelaquela santidade por aquela revelação e aqui a Torá diz sobre a fenda da rocha eu vou te mostrar o que que é rocha no hebraico olha só face fenda da rocha mão costas são metáforas para explicar o processo de contração ali está a contratação mas é contração da luz divina olha o sim são é uma metáfora para dizer assim Deus não pôde se revelar a humanidade no início da sua criação de forma plena mas Deus estabeleceu as suas emanações o judaísmo chama isso de sefiroto sefiroto mas as suas emanações o que que significa a rocha? rocha significa tissu nós cantamos aqui tem uma parte que a gente fala tissu Israel a rocha de Israel tissu significa rocha penhasco fortaleza proteção Moisés ao estar entre a fenda da rocha existia algo que o protegia de maneira que aquela revelação que ele pediu para ter de Deus os seus caminhos a sua chequená não o sucumbisse não o matasse Moisés tinha uma proteção tenta adivinhar que proteção é essa? eu vou te mostrar que o judaísmo fala quem é essa rocha vou te mostrar vamos passando e todo o povo ouviu os trovões e os relâmpagos e aqui eu estou te mostrando que a intermediação ela é bíblica e todo o povo ouviu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando e o povo vendo isso retirou-se pôs-se de longe e disseram a Moisés fala tu conosco e ouviremos e não fala a Deus conosco para que não morramos êxodo capítulo 20 Deus diz assim fizeste bem dizer isso eles temeram só a revelação do Sinai que não era a revelação plena de Deus ainda eu vou falando aqui você vai ver que vai ter a resposta da sua pergunta vai lá voltando para Bereshit vou voltar lá para Bereshit lembra lá o espírito de Deus que se movia sobre a face das águas onde a partir dele o mundo passa a ter condições de vida segundo Baal Raturim este espírito tem a mesma equivalência do espírito do Mashiach e eu vou um pouco mais além eu vou pegar um tratado do Talmud que diz isso olha ali Bereshit olha irmãos tudo que eu estou colocando aqui é fonte eu consultando e você pode ir lá consultar você só vai ter que se deparar com uma parte em hebraico mas está lá tem se você entrar tem um site que depois se aqueles quiserem eu posso mostrar que ele tem você joga lá ele vai traduzir o que está escrito pelo menos aquilo que está em inglês aquilo que está em hebraico não Bereshit Rabah capítulo 8 verso 1 diz assim esta é a opinião do Rabino Shemeon Ben Lakish uma vez Kiresh Lakish disse e o espírito de Deus pairava acima da superfície Gênesis capítulo 1 verso 2 este é o espírito do rei Mashiach como você diz e o espírito de Adonais repousará sobre ele o espírito de sabedoria de entendimento o espírito de conselho e poder o espírito de conhecimento e de temor de Adonais Isaías capítulo 11 você lembra que eu ensinei lá a forma de interpretar a Torá ele está dando o significado de Gênesis capítulo 1 verso 2 que fala sobre o espírito de Elohim exemplificando e dando conceituando comparando com Isaías capítulo 11 que é uma profecia messiânica aí ele fala esse é o espírito do rei Mashiach então lá no início da criação a luz finita finita do criador ligada a luz infinita começa a ser revelada e segundo Rabino Shimeon Ben Laquis em Bereshit Rabah que é um tratado um comentário do Talmud se referindo a Bereshit quando se refere ao espírito de Deus e está se referindo ao Messias conforme Isaías 11 então não é uma fonte cristã é uma fonte judaica a luz oriunda da eternidade de Deus aí eu botei ali é como um raio de luz onde lembra o raio de luz ele tem uma ponta que ele vai dando uma finitude chega uma hora que o raio de luz ele para ele vai dar uma infinitude mas lá na outra extremidade e quando você pega a Kabbalah ela tem um ponto uma roda que lá no centro está ligada dessa luz criada por Deus e ela vai radiando conceito é esse ela é a mesma em Sof ela está ligada à eternidade de Deus mas ela vai chegando numa infinitude onde a humanidade possa suportá-la tem um um judeu messiânico Sadoc Bender que ele dá uma comparação muito interessante que ele diz que o Mashi é como se fosse um adaptador de voltagem quando você pega uma voltagem de 220 e coloca aqui na ponta um aparelho que está com uma voltagem diferente menor ao você colocar o aparelho ligado nessa voltagem o que acontece com o aparelho? Queima o que você pode fazer quando você tem uma voltagem de 220 para 27 com o aparelho de 127 você precisa criar o que? um adaptador esse adaptador ele está ligado à fonte 220 ele capta a fonte 220 só que ele converte essa fonte de 220 para 127 de maneira que o aparelho não se queime é um maravilhoso exemplo isso eu te expliquei sobre o insofo é esse conceito você está lá na infinitude de Deus só que se nós usufruíssemos da infinitude de Deus nós não poderíamos suportar Deus que é o próprio criador se manifesta numa voltagem diferente não a mesma dele lembra lá pelas costas e não a face uma voltagem diferente dele de maneira que a gente consiga interagir com ele de maneira que a gente não se queime fazendo analogia aqui do aparelho elétrico a gente vem suportá-lo a luz orianda da eternidade de Deus é como um raio de luz onde em suas extremidades está ligado ao insofo a infinitude portanto sendo assim a própria luz infinita entretanto na outra extremidade foi dada uma forma a luz para que a partir da emanação da própria luz infinita o mundo pudesse ser criado vamos continuar Gênesis capítulo 3 e aí a partir desse conceito irmãos entenderam um pouquinho sobre esse conceito da revelação de Deus e como que Deus foi se revelando a humanidade esse é um conceito judaico a partir desse conceito que Deus não pode se revelar de forma plena como ele é para a humanidade Deus faz a sua emanação vamos entender como Deus se revelou para os grandes homens da fé e aí você vai compreender melhor você entendendo isso quando você começa a ler a Brida Radachá fica muito mais claro Chico você começa a ver o que os rabinos messianos começam a descrever na Brida Radachá você fala agora eu estou entendendo agora faz sentido em Gênesis capítulo 3 verso 8 a 9 diz assim e ouviram-se a voz do Senhor et kol Adonai a expressão está ali eu botei em hebraico kol quer dizer voz que passeava no jardim pela viração do dia e esconderam-se Adão e a mulher da presença do Senhor Deus entre as aves do jardim chamou o Senhor Deus a Adão e disse onde estás olha que interessante irmãos essa é uma discussão rabina porque et kol Adonai ouviu a voz de Adonai é uma expressão até compreensível mas diz que a voz passeava essa expressão em hebraico Sofia é halar que significa andar está lá andar partir embora continuar mas vem cá essa voz andava ela andava esse passear nosso dá uma impressão que eu invento mas essa voz ela tinha um aspecto de forma ela andava ela andava sobre o jardim e essa expressão andar de fato é isso andar ela tinha uma forma não uma forma igual você tenta compreender mas ela tinha um aspecto de espaço vamos dizer assim você quer ver isso de forma mais clara êxodo 20 capítulo 18 vou mostrar isso de forma mais clara para vocês diz assim o texto de êxodo 20 verso 18 e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando e o povo vendo isso retirou-se e pôs-se de pé ah Roche não entendi nada porque você mostrou esse texto presta atenção aqui no início que está assim e todo o povo viu os trovões porque trovões é fácil eu também vejo Roche vamos ver como que é no hebraico para ficar mais clara a compreensão está aqui eu vou ler mais em hebraico e vou traduzindo diz assim Verro Hayan e todo quer dizer todo e todo o povo viu Hayan é povo e todo o povo Roim viu você lembra que a nossa paraxá é Reer aqui está no singular veja Roim eles viram então todo o povo viu Et Hakolot o que que é Kou Kou é voz quando está colocando Koulot está no plural então todo o povo viu as vozes mas vem cá se vê voz você não escuta a voz não eles viram voz a sua tradução dá trovões é a coisa mais normal você ver um trovão e ouvir um trovão mas eles viram a voz olha só vou traduzir e todo o povo viu as vozes e essas vozes Lapidim é a expressão como chamas como tochas e eles viram a voz do Shofar Shofar mesmo instrumento essa voz era vista ela era vista ela não era ouvida então ela tinha uma forma se você pegar todos os comentários judaicos desse texto diz que essa voz ela tinha aspecto de fogo como labaredas de fogo você lembra Moisés? quando Moisés viu a sarça ardente a voz saia de onde? da sarça ela tinha uma forma e aquela forma imagina um homem se curvando para o fogo é uma idolatria ou não é? por que que Moisés ele se encurva perante aquela aquela voz que emanava do fogo? porque ela representava quem? tira a sandália dos seus pés pois o lugar onde está a terra santa porque Deus ali estava ele se curva para aquela aquela sarça ardente então ali viram a voz então começa a ter forma Deus começa a dar forma a ele não que ele tenha mas ele começa a dar forma ah Francisco então formado formado a ideia eu sei que vocês tem pergunta a fazer segura aí que no finalzinho se a gente tiver tempo ou então outro dia a gente marca para a gente tirar as dúvidas porque senão eu não vou conseguir concluir formada a ideia de que o próprio criador não pode se revelar a sua criação em sua luz infinita vamos a partir de agora compreender como Deus se revelou aos grandes homens da fé dentro do contexto da Torá dentro do contexto da Torá vou passar aqui com vocês Exo 33 17 a 20 e Exo 33 11 diz assim então disse o Eterno a Moisés farei também isso que tem desdito porquanto achastes graças aos meus olhos e te conheço por nome deixa eu te fazer uma pergunta eu vou demorar mais meia hora para terminar o estudo vocês querem que eu pare aqui e eu conclua no próximo Shabbat ou nós podemos continuar a Rita está sugerindo a gente parar aqui porque no próximo Shabbat a gente cria oportunidade para as perguntas vamos fazer assim então então a gente encerra onde que nós paramos nós paramos formada a ideia de que o próprio criador não pode se revelar a sua criação em sua luz infinita a partir de agora compreender como Deus se revelou aos grandes homens da fé dentro do contexto deixa eu fazer uma pergunta quem pode vir aqui não pode vir aqui hoje à noite tem alguém que não pode vir aqui hoje à noite então vamos continuar hoje à noite pode ser então hoje às 18 horas a gente conclui isso tudo amém Baruch Hashem então vamos ficar de pé vamos ficar de pé quero todos vocês aqui e quem está em casa se puder vir venha tá bom vai ser muito bom Arrocha eu tenho dificuldade de pagar passagem fala comigo ali no particular que nós vamos ajudar para você estar aqui tá bom feche os teus olhos cove a tua cabeça que o eterno te abençoe que o eterno te abençoe e te guarde que o eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que o eterno sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz shabat shalom para todos até as 18 horas tá bom vamos ver aqui o título olha lá em cima a divindade do machia segundo as fontes judaicas né mas o tema deixa eu voltar até lá no início tenta colocar aí pra mim Silas no primeiro slide por favor até eu chegar lá isso a divindade de Yeshua e a Bida da Shá né foi o tema que eu comecei a ensinar pra vocês pela manhã e eu sabia que seria um tema que não dá pra discutir nem um dia tá tema que pra pra muitos muitos estudos ainda faltará tempo pra gente discutir um assunto tão profundo e tão tão divino como este né mas eu trouxe uma mensagem pela manhã depois se você não tiver o link me pergunte eu peço os irmãos da congregação aí que eu acredito que a maioria já deve ter acesso ao link e você vai poder ouvir o estudo em casa de maneira que você possa compreender de uma forma mais mais suave mais tranquila o estudo tá bom vamos orar depois nós começamos aqui a segunda parte do estudo eterno nós te bendizemos por esse momento de louvor de adoração pelo privilégio que nós temos de reconhecer a tua grandeza quando cantamos louvores ó Pai relembramos os grandes feitos as bênçãos que o Senhor tem derramado para nós e nos unimos a ti ó Pai em obediência a tua palavra em saber que a melhor adoração é aquela que é feita do coração no dia a dia no cotidiano e nós sabemos ó Pai que em algum aspecto de nossas vidas nós ainda falhamos mas nós temos a alegria e a certeza que temos um Pai que nos ama que tem zelado por nós por isso eu quero pedir sobre as nossas vidas nessa noite para que o Senhor abençoe a cada homem cada varão a cada mulher cada serva do Senhor de maneira que a tua palavra seja revelada em nossos corações não é por força nem pelo poder mas pelo teu espírito é o teu espírito que move a nossa vida é o teu espírito que nos motiva é o teu espírito que nos liberta é o teu espírito que nos dá esperança que nos dá paz que nos dá Senhor a visão do mundo vindouro de um mundo melhor e nós estamos aqui para declarar nossa confiança em tuas promessas e eu agradeço ao Senhor por Yeshua ter se revelado a nós ter transformado as nossas vidas e é por meio dele que nós estamos aqui para honrar o teu nome por isso eu peço a tua bênção sobre essa noite sobre cada um dos teus filhos e que a tua palavra Senhor seja revelada a nós é o que eu oro e peço no nome de Yeshua o nosso Mashiach deixa eu passar até o slide aqui onde eu onde eu encerrei pela manhã para a gente dar uma continuidade mas de forma muito clara irmãos é pera um pouquinho o slide com força foi aqui né muito bom só vou fazer um pequeno resumo com vocês eu expliquei acerca do Messias trazendo dois conceitos que todas as vezes que nós formos tratar desse assunto a gente precisa colocar à mesa relembrando aqui primeiro o Salmo 2 que ele ensina lá os versículos no mais no verso 6 quando ele declara que o assunto que 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 Messias é é é que é estabelecido na Torá como um mandamento chamado de ruquim ou seja um mandamento supra racional que vai além da compreensão do ser humano então não 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 espere de um rabino de um pastor de qualquer religioso de professor da bíblia que ele dê todas as respostas sobre esse tema com vocês porque é um assunto que vai além da compreensão humana mas alguns textos na Torá nos profetas nos indicam sobre a veracidade da Bíblia de Radachá e foi que eu mostrei a vocês mas precisa ter a consciência que o tema acerca de Yeshua Ramashi acerca do nosso Messias Jesus a quem nós queremos ele vai além da compreensão do ser humano vai além da capacidade do ser humano de conseguir compreender depois eu falei que o judaísmo ele tem muita abertura para discutir dúvidas e questões que são não tão claras na Bíblia e criam várias opiniões que às vezes divergem uma das outras e o judaísmo dentro do seu campo de participação ele é respeitoso com essas opiniões que são divergentes às vezes quando vai com um campo fora da religião judaica você vai ver que o judaísmo é muito taxativo em titular alguma situação de idolatria e assim por diante e não é diferente com outras religiões não é diferente com outras religiões e o terceiro tema que eu acho que é fundamental e é importantíssimo você compreender que quase na sua totalidade você vai ver que os ensinos de Yeshua convergem muito com os ensinos dos rabinos os judeus com a religião judaica o sistema judaico mas em certa medida em certa parte existe uma divergência uma incompatibilidade então a gente precisa compreender isso porque senão a gente tenta dar resposta naquilo que não se tem resposta ou você tenta dar resposta para uma pessoa que não quer ouvir a sua resposta então a gente precisa compreender esses três assuntos porque senão a gente vai tentar dar resposta naquilo onde não tem resposta para ser dado e eu volto aqui dizer eu não tenho sombra de dúvida que os ensinos judaicos ele transforma o ser humano quando você o estuda tendo o olhar de uma chia na sua concepção na sua compreensão ele se torna ainda mais profundo e mais verdadeiro e quando você pega os rabinos falando acerca de Yeshua de forma muito respeitosa você vai ver que os rabinos se encontram nos ensinos de Yeshua de uma forma muito clara eles sabem do que Yeshua está tratando mais do que muitos pastores mas eu quero que você compreenda que existe uma certa incompatibilidade que aqui eu quero compartilhar com vocês e eu comecei a ensinar vocês sobre a forma como Deus começou a criação e os judeus ensinam há milênios que Deus quando criou a humanidade ele de fato não revelou toda a sua essência porque o mundo não o suportaria e Deus começa a criar da luz infinita chamada de insof que quer dizer sim uma luz sem fim ele cria uma luz para fazer conexão com a humanidade de maneira que essa humanidade pudesse ter vida essa é uma compreensão judaica esse processo no judaísmo é chamado de titsum que significa uma contração Deus para que o mundo pudesse existir Deus teve que se contrair de maneira que a sua emanação a forma como ele se revela ao mundo fosse possível ao mundo existir e isso é referendado pela Torá quando você visualiza que a Torá descreve que homem nenhum pode ver a face do eterno e viver o que significa a face a revelação de Deus plena então homem nenhum pode ver a face de Deus plena e viver a Torá também quando Moisés vai lá no está pedindo perdão ao eterno pelos pecados do bezerro do ouro aos filhos de Israel Moisés pede para conhecer a glória do eterno seus caminhos o eterno repete essa frase o homem nenhum pode ver a minha face viver aí o eterno fala assim Moisés te colocarei entre a fenda da rocha de maneira que você me verá pelas costas mas a minha face Deus não possui face Deus é incorpóreo segundo Maimonde segundo a história dos rabinos Deus não possui costas Deus não possui mão são metáforas alegorias para que o ser humano consiga compreender mas qual que é a essência que está por trás Moisés não pôde ver toda a revelação do eterno ele pôde ser especial de maneira que ele estava protegido pela fenda da rocha de maneira que ele não fosse sucumido e para dar uma exemplificada para a gente poder entrar na continuidade aqui você vai ver que os rabinos quando começam a descrever esse processo que eu te falei de titsum que é uma contração do eterno eles se contraem ele começa a partir da sua infinitude da sua eternidade criar algo finito algo que tem espaço que tem estrutura que tem forma é como eles dão o exemplo do raio do sol quando você está muito próximo do sol imagina se o sol tivesse os cientistas dizem que o sol se tivesse coisa de metro mais próximo da terra ou não sei se é metros mas se a distância do sol tivesse um pouco mais próxima a humanidade não poderia a terra não poderia ter vida devido ao calor do sol e os raios solares representam esse contexto que o sol é como se fosse o núcleo do sol como se fosse a essência é um exemplo como se fosse essa infinitude de Deus e essa infinitude esse poder do sol lança raios raios solares que chega até nós de maneira com que a luz do sol não venha nos consumir ela vem até nós de forma equilibrada é o mesmo sentido Deus se revelasse a nós com toda sua essência nós não suportaríamos então no conceito judaico Deus cria suas emanações as suas manifestações chamada no judaísmo de sefirot que é a forma como Deus se expressa e se revela para a humanidade e aí a partir desse ponto já que a gente compreende que Deus não pode se revelar da forma plena foi aonde nós paramos aqui e eu coloquei ali formada a ideia de que o próprio criador não pode se revelar a sua criação em sua luz infinita em sua essência em sua plenitude vamos dizer assim vamos a partir de agora compreender como Deus se revelou aos grandes homens da fé dentro do contexto da Torá e dos profetas e é aí que eu quero começar a explicar a vocês em êxodo capítulo 33 verso 17 tinha um texto aqui deixa eu ver se eu encontro esse texto acho que não está aqui se ele está posteriormente está aqui olha só disse assim esse texto de êxodo capítulo 17 eu já mostrei ali que diz assim então disse o eterno a Moisés farei também isso que tem dito porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome então ele disse rogo-te que mostra tua glória porém ele disse eu farei passar toda minha bondade por diante de ti e proclamarei o nome do eterno diante de ti Moisés e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer e disse mais o eterno não poderás ver a minha face ou seja minha revelação plena porquanto o homem nenhum verá a minha face e viverá só que olha que interessante que o verso 11 do mesmo capítulo 33 diz assim e falava o senhor a Moisés face a face como qualquer um fala com seu amigo a Torá não acaba no mesmo capítulo ela diz que o homem nenhum pode ver a face do eterno viver como que a Torá já descreve no próprio capítulo versos depois que Moisés falava com Deus a face a face e aí nós vamos dar a explicação sobre isso e eu coloquei ali como é possível a Torá descrever no verso 11 que Moisés falava face a face com Deus e ao mesmo tempo no capítulo a Torá revela que nenhum homem poderá ver a minha face viver olha que interessante isso aqui essa discussão é dentro do contexto judaico aqui em Êxodo capítulo 24 verso 1 abre a sua Bíblia aí comigo abre a sua Bíblia em Êxodo 24 nós estamos estudando aqui não quero que vocês perguntem agora porque senão eu não vou conseguir dar a conclusão do estudo mas depois se a gente tiver um tempinho a gente abre espaço para as perguntas mas diz assim Êxodo capítulo 24 do verso 1 a 3 diz assim Deus disse a Moisés sobe ao Senhor tu e Arão Nadab e Abiú e setenta anciãos de Israel e Adorai de longe irmãos a Torá ela não tem erro de concordância mas quando você olha esse contexto os abinos debruçaram desse tema que diz assim disse ali a tradução não está correta mas seria assim e disse o Altíssimo a Moisés sobe Adonai olha aqui em hebraico que você vai entender isso aqui melhor está escrito aqui em hebraico logo embaixo eu vou traduzir para vocês está escrito assim Ve'el Moshe Amar Ale'el Adonai eu vou traduzir a expressão El significa Altíssimo Altíssimo é uma é uma terminologia que se refere ao Criador Moshe é o nome de Moisés Amar significa falar então a tradução seria o Altíssimo disse a Moisés olha a continuidade do texto Ale'el Adonai Ale significa vem da expressão Alá que significa subir suba o texto se eu fosse traduzir literalmente é assim diz o Eterno disse a Moisés suba Adonai usa o tetagrama aqui está o tetagrama suba Adonai por que que essa expressão o certo que a Torá poderia ter escrito seria assim disse o Eterno a Moisés suba a mim os Rabinos foram debruçar desse tema por que que a Torá está descrevendo que o Eterno diz a Moisés suba a Adonai olha o que que os Rabinos ensinam acerca disso esse aqui é a Gemara o que que é a Gemara são comentários existe o comentário os Rabinos do terceiro século até o quarto século que compõe o Talmud primeiro se originou a Mishiná e a partir da Mishiná surgiu os outros comentários que é a Gemara a junção da Mishiná com a Gemara nós temos o Talmud existe o Talmud com o Babilônico e o Talmud de Jerusalém de Jerusalém aqui é a Gemara do Talmud de Babilônica que diz assim a Gemara relata um certo herege disse a Ravidit está escrito no versículo referente a Deus e a Moisés ele disse suba ao Senhor êxodo capítulo 24 verso 1 o herege levantou uma questão deveria ter dito vem até mim Ravidita disse esse termo o Senhor nesse versículo está se referindo ao mensageiro Metatron ao anjo Metatron é porque no cristianismo eu já ensinei isso aqui a vocês eu acho que vocês já estão mais habituados às vezes na compreensão cristã anjo é como se fosse tudo a mesma coisa só existe hierarquia mas a expressão em hebraico é malar que significa mensageiro então é alguém que foi enviado para uma missão é como se fosse um chalia diz assim nesse versículo onde está escrito se referindo a suba Adonai está se referindo ao mensageiro Metatron ao anjo Metatron cujo nome é como o nome de seu mestre ou seja de Deus como está escrito eis que eu vi um mensageiro diante de você para mantê-lo no caminho e para levá-lo a um lugar que preparei preste atenção nele e obedeça a sua voz não o desafie porque ele não perdoará a sua transgressão porque o meu nome está nele êxodo capítulo 23 verso 20 a 21 conforme o tratado de Sarendrim Sinédrio capítulo 38 B19 ou seja quando olha o que que a literatura judaica descreve que quando Moisés recebe a ordem para subir o eterno disse suba a Adonai está se referindo a subir ao mensageiro Metatron não diretamente a revelação de Adonai o que ele está querendo dizer suba a revelação minha que é possível você obtê-la literalmente o contexto é isso vamos continuar segundo a tradição judaica Metatron ele tem as seguintes características esse mensageiro do eterno ele tem a seguinte característica ele é denominado como mestre mensageiro o nome dele ele tem essa etimologia da palavra mestre matrona que dá um sentido de uma mãe cuidar dos seus filhos da sua família Metatron ele significa ministro do mundo o ministro do interior o mensageiro a quem Deus confia o funcionamento do universo o seu nome também é conhecido como Matat em aramaico e é o guardião o guardião do universo Metatron aquele que orienta o caminho o caminho da sabedoria ele é conhecido como mestre a maior revelação de Deus está contida nele o mensageiro do conhecimento onde todos os segredos da criação se encontra nele irmãos toda essa terminologia que eu peguei desse mensageiro eu peguei em literatura judaica como o judeu reconhece esse mensageiro chamado Metatron uma abordagem cabalística a palavra veelo mocheira mata ali em hebraico refere-se a Moisés tendo sido endereçado com essa instrução pelo atributo de Hashem ou seja pela revelação de Deus o que significa essas palavras ao ministro do interior o mensageiro a quem Deus normalmente confia o funcionamento do seu universo isso também é o que os nossos sábios no Sinedro no Sarendrim capítulo 38 quis dizer quando disseram que a razão pela qual esse ânsio é chamado de Metatron é que esta palavra combina com dois significados em línguas separadas eles são Shalia e Adon Shalia quer dizer mensageiro e Adon quer dizer senhor a razão é porque na linguagem dos nossos sábios uma mistura de latim e grego na época da Mishiná uma senhora que comanda grande autoridade é chamada de Matrona a palavra também significa Shalia agente emissário pois em grego tal mensageiro é conhecido como Mintauro ainda há um terceiro significado associado à palavra Metatron que é equivalente ao aramaico de não fala aqui expressão de guardião não não guardião em hebraico esqueci talvez o Sholomu Shomer a palavra Shomer Shomer quer dizer guardião né custódia o guarda o nome desse anjo é Metatron pois é o guardião do mundo em nome de Deus que também é conhecido como Shomer Israel o guardião de Israel olha que interessante porque que eu trouxe esse contexto para vocês porque o judaísmo tem a compreensão que Deus não se revelou de forma plena a humanidade porque ela não suportaria e Deus confiou ao mensageiro toda a criação do universo por isso que ele é chamado de guardião de Israel o ministro do universo aquele que dá o equilíbrio ao mundo segundo os judeus você vai pegar diversos sabinos ensinando isso Metatron é aquele que faz até o filtro das orações que são direcionadas diretamente ao criador ao criador então essa questão irmãos por que que eu estou mostrando isso essa questão no judaísmo de ter uma intermediação entre Deus e o homem ela não é uma inversão do cristianismo ela tem um respaldo na Torá e nos profetas eu vou mostrar isso para vocês dando continuidade ao estudo visto que estabelecemos pelo significado do seu próprio nome que ele é o mestre de tudo e está abaixo dele em posição está abaixo de Deus todas as hostes celestiais bem como os da terra estão sobre o seu comando e sobre o seu controle Metatron ele age como agente daquele que está acima dele aquele que lhe deu essa autoridade seu nome é senhor da sua casa e governador de todos os seus bens concluindo o anjo Metatron é conhecido como senhor da casa governador de todos os bens mestre mensageiro ministro do mundo ministro do interior anjo a quem Deus confia o funcionamento da sua criação o guardião mantenedor do universo aquele que orienta o caminho da sabedoria mestre a maior revelação de Deus está contida nele a imagem do Deus vivo o mensageiro do conhecimento onde todos os segredos da criação se encontram nele está parecendo um pouco familiar está parecendo né vamos dar continuidade olha que interessante olha em Gênesis capítulo 18 verso 1 que você vai ver que Deus ele se manifesta conforme ele quer no aspecto que ele quer e aquela representatividade representa inteiramente o criador inteiramente no criador olha que interessante em Gênesis capítulo 18 verso 1 a 3 diz assim depois apareceu-lhe o senhor nos cavalhais de Mané estando ele assentado você lembra daquela situação que Moisés tinha feito a circuncisão dele de Ismael né não Abraão desculpa falei quem desculpa Abraão tinha feito a circuncisão de Ismael e ele estava no período de se reabilitar dessa circuncisão né e ele recebe a visita de três anjos olha que interessante o texto depois apareceu-lhe quem que apareceu o senhor a expressão é Adonai tá é Adonai nos cavalhais de Mané estando ele assentado a porta da tenda no calor do dia ele levantou seus olhos e olhou e eis que três homens em pé junto a ele três homens em pé em hebraico tá literalmente três homens é Anashim Xelosh se não me engano Xeloshim Anashim Xeloshim três homens e vendo-os correu da porta da tenda ao seu enquanto e inclinou-se a terra e disse meu senhor a expressão que ele usa é literalmente o tetagrama meu senhor se agora tem achado graça aos teus olhos rogue-te que não passe do teu céu presta atenção no que eu vou explicar a vocês olha só quando você pega a Torá você vai ver que ela tem concordância verbal ali no contexto repara que tinha vindo quantos anjos para Abraão três três e o texto diz que lhe apareceu Adonai quando Abraão o visualiza esses três homens a distância Abraão já tinha o costume pela hospitalidade por esse princípio judaico maravilhoso ele já estava receptivo para receber a pessoa no momento de enfermidade e ele vai até o visitante só que ele percebe que esses três visitantes esses três homens eram seres espirituais não eram visitantes qualquer não eram pessoas quaisquer eram pessoas que tinham uma revelação espiritual a se trazer e o judaísmo ensina que cada anjo toda vez que ele vem cada mensageiro toda vez que ele vem ele vem para uma missão somente por que vieram três anjos veio um anjo que veio anunciar a fertilidade de Sara que ela teria um filho daqui a um ano foi um outro anjo que foi salvar Ló e teve um outro anjo que foi levar a destruição de Sodoma e Gomorra foram três anjos mas perceba que quando Abraão se inclina ele diz porque se ele estivesse reconhecendo os três como uma revelação de Deus ele teria dito o que? meus senhores ele se refere somente a um como meu Adonai ou ele usa o tetragrama para se referir a um mensageiro que veio então perceba que esse mensageiro ele representava a presença do Criador e Abraão se inclina perante ele meu Adonai mesmo tendo três anjos e ele só inclina perante um meu Adonai ele não se inclina perante todos o texto da Torá descreve que apareceu Deus ao patriarca Abraão logo em seguida a Torá descreve sobre três homens com aspectos espirituais porém somente a um desses mensageiros o patriarca reconhece como a revelação de Deus e a esta revelação ele se prostra uai Francisco Deus se manifesta em característica humana sim segundo a Torá segundo os profetas sim vamos continuar Ternim olha o salmo 110 que é uma discussão esse salmo quando você pega os rabinos discutindo ele a antiguidade ele é um salmo que sempre esteve atrelado a característica messiânica hoje no judaísmo tradicional não mas na antiguidade existiam temas e comentários rabínicos relacionando esse salmo a questões messiânicas a referência messiânica o salmo 110 verso 1 a 2 diz assim disse o eterno ao meu senhor disse o eterno ao meu senhor assenta-te a minha mão direita até que eu ponho os teus inimigos por escabelo de teus pés o senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde sião dizendo domina no meio dos teus inimigos olha que interessante irmãos existe um comentário no midrash terrelim se referindo no midrash fazendo um comentário desse salmo 110 olha o que os rabinos disseram acerca desse salmo está aqui em um trono será estabelecido em bondade na tenda de davi e sobre ele se assentará com fidelidade um governante dedicado a justiça e zeloso da equidade Isaías capítulo 16 verso 5 texto extraído do midrash conectando o salmo 10 ao messias descrito em Isaías 16 deixa eu explicar isso aqui para ficar mais claro olha só você lembra que eu falei com vocês que o judaísmo tem uma forma de estudar a Torá eu falei que é chamado de pardês lembra aí comigo o que significa pardês pichat remesh drash e sut o que é pichat é você analisar um texto bíblico de forma muito clara muito simples o remesh é quando você pega um texto e com outro texto você explica você dá luz àquele texto que talvez não está sendo tão explícito é o que ele faz aqui é o que esse comentarista do midrash comenta do salmo 110 ele pega o texto de Isaías capítulo 16 que está se referindo ao messias para explicar o que está acontecendo aqui no salmo 110 verso 1 a 2 literalmente ele está dizendo olha o salmo 110 no versículo 1 a 2 está se referindo literalmente ao machia e aqui diz novamente disse o senhor ao meu senhor você vai perceber que esse texto olha aqui olha o comentário do zoa que é um livro uma literatura totalmente judaica que ele fala acerca do salmo 110 o senhor disse ao meu senhor ou seja o degrau superior o degrau superior ele se refere ao tetragrama disse para o degrau debaixo também chamado pelo tetragrama senta-te a minha mão direita zoa capítulo 1 verso 50 parte B o que que significa esse degrau superior com o degrau inferior significa degrau superior o eterno na sua plenitude na sua excelência mas ele através da criação da sua luz ele disse assenta-te a minha direita então o zoa uma literatura judaica descreve que existe uma emanação do próprio criador na qual ele diz assenta-te a minha direita assenta-te a minha direita está dando para entender? eu estou sendo muito profundo está dando né? Mateus capítulo 22 verso 44 você vai ver que Exua conecta esse salmo literalmente a ele você lembra daquela parte que Exua diz assim quem vocês disse que é o Messias aí eu não vou lembrar do texto literalmente mas ele fala um diz que é Elias outro diz que ele é filho de Davi aí Exua vai e questiona mas vem cá como que diz que o Messias é filho de Davi se o próprio Davi escreve o salmo 110 se referindo ó diga ao meu senhor ao meu senhor assenta a minha direita então ele literalmente liga ele a essa passagem se referindo a que o próprio criador disse a Davi ó ó o meu a minha revelação que está à minha direita ela está aqui pra fazer com que o mundo tenha vida pra que o mundo possa existir então Exua se conecta literalmente a esse salmo olha o salmo capítulo 2 eu quero ler esse salmo com você que os rabinos da antiguidade sempre atrelavam esse salmo capítulo 2 como um salmo messiânico hoje pela atualidade o salmo 102 não é reconhecido pelo judaísmo tradicional como um salmo messiânico o salmo 102 o salmo 2 vão ler comigo diz assim ó salmo 2 porque se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs vãs está escrito errado lá e eu não acertei os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra Adonai e o seu ungido essa expressão ungido aqui no hebraico é machia mesmo mexirur está lá no texto dizendo rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas aquele que habita no céu se rirá o senhor zombará deles então lhes fararás na sua ira e no seu furor os turbará eu porém ungio o meu rei sobre o meu santo monte Sião proclamarei o decreto o eterno me disse tu és o meu filho e hoje eu te gerei tu pede-me e darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão tu os migalharás com a vara de ferro tu os despedaçarás como um vaso de oleiro agora pois ó rei sede prudentes deixaves-os instruí juízes da terra servia ao senhor com temor e alegrai-vos com tremor beijai o filho beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho quando em breve se acender a sua ira bem-aventurados a todos aqueles que nele confiam olha que interessante que essa expressão citada aqui como beijar o filho ela tem uma conexão de que aquela revelação de Deus aquela emanação de Deus ela tem ensinos para ser transmitido e beijar o filho é uma representatividade de honra de você captar aquilo que ele está transmitindo olha o que os rabinos comentam ó consoante os textos acima acima aparentemente há duas pessoas mencionadas o criador de todas as coisas e o seu filho o pensamento pagão tende a considerar de fato que existe dois deuses um Deus superior e um Deus inferior contudo de acordo com a cabala judaica a expressão filho se refere a emanação do eterno a revelação do eterno e não a outra pessoa já que o eterno é um ser infinito a cabala usa as expressões ari apain grande face de adonai e também zeir apain a pequena face de adonai para se referir as manifestações do eterno de acordo com essa distinção a expressão o filho é o sinônimo de zeir apai ou seja o filho é a face pequena de adonai não quer dizer que existe um ser inferior mas é a revelação de adonai que é possível ser humano é uma das formas da emanação do eterno conforme eu trouxe aqui literalmente o que está escrito ali no juda num livro chamado judaísmo nazareno página 437 de tzadok bendere ele se refere a de que o zoa exemplifica que essa expressão beijai o filho que fala uma certa forma do pai e do filho o pai é a revelação máxima e o filho é a revelação possível para que a criação possa usufruir da presença de Deus a expressão beijar o filho representa honrá-lo representa reconhecê-lo como a expressão máxima da própria manifestação do pai significa que você honra o filho você reconhece o pai na manifestação dele Francisco eu preciso compreender isso melhor olha só eu quero ler o texto de Daniel com vocês e nós vamos ler ele com um pouco mais de cuidado para que você entenda que todas as vezes que nós honramos o machia o filho nós estamos honrando o próprio criador porque ele é a manifestação do Deus vivo ele é a amanação de Deus ele é aquilo que nós podemos usufruir do criador eu mostrei para quem estava aqui pela manhã que o espírito de Elohim que está descrito lá em Bereshit rua Elohim os abinos atrelam e dão equivalência ao espírito do machia ao espírito do machia Daniel Daniel capítulo 7 verso 9 a 15 diz assim e continuei olhando até que foram postos os tronos e a expressão é tronos no plural mesmo um ancião de dia se assentou e a sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como a pura lã e o seu trono era as chamas de fogo e as suas rodas de fogo ardente um rio de fogo emanava e saia diante dele milhares de milhares o seviam e milhões de milhões assistiam diante dele assentou-se o juízo e abriram-se os livros então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia estive olhando até que um animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo e quando aos outros animais foi tirado o domínio todavia foi-lhe prolongada a vida até certo espaço de tempo continuou Daniel eu estava olhando nas minhas visões de noite eis que vinha nas nuvens do céu como um filho do homem essa expressão aqui homem ela está vá enas a expressão vá vá em hebraico quer dizer filho enas enoshe é uma das expressões que representa o homem como filho do homem e dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele e foi-lhe dado o domínio honra reino para que todos os povos nações e línguas o servissem e o seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino tal que não será destruído quanto a mim Daniel o meu espírito foi abatido dentro do corpo e as visões da minha cabeça me perturbaram olha só que interessante esse texto de Daniel primeiro o conceito que fala sobre tronos presta atenção no que eu vou falar aqui no contexto judaico toda vez que se refere a trono ele só tem dois sentidos um se refere a um ambiente de autoridade para julgar de julgamento e o outro no sentido de honrar de reverenciar só esses sentidos quando tem uma visão espiritual dizendo sobre assentar ao trono ele tem dois aspectos o aspecto de trazer juízo de autoridade de julgar entre uma causa justa e uma causa injusta e o aspecto também de trazer autoridade e honra é igual o sentido Deus usa de linguagem metafórica para que a gente compreenda o que um rei faz quando ele está assentado os súditos estão de pé reverenciando aquele que está o que? assentado honrando aquele que está assentado então o trono ele tem essa conotação bíblica o trono representa dois aspectos honra e autoridade para julgar segundo contexto ancião de dias perceba que fala que o ancião de dias lá no texto ele dá autoridade ao filho do homem não é isso que está o texto se referindo e no hebraico o contexto é esse mesmo filho do homem sempre quando você pega essa terminologia ancião de dias na literatura judaica ela está se referindo ao próprio criador ao eterno ao eterno a Adonai terceiro ponto este texto é reconhecido pela literatura judaica como uma profecia messiânica o filho do homem todos os judeus da antiguidade reconheciam Daniel capítulo 7 como uma profecia messiânica messiânica e agora eu quero que vocês entendam a parte ali de que eu coloquei que diz assim para que todos os povos nações e línguas ossevissem e o seu domínio é um domínio eterno a expressão em aramaico porque aqui o texto de Daniel ele foi escrito em aramaico para que todos os povos nações e línguas ossevissem e o seu domínio é um domínio eterno a expressão presta atenção no que eu estou te falando a expressão aqui em aramaico é Ieflehum Ieflehum deriva da palavra palar Ieflehum deriva da palavra palar só para vocês entenderem um pouquinho aqui do hebraico presta atenção em mim toda palavra em hebraico ela possui o xores que é a raiz etimológica da palavra que dão ramificações você vai perceber que essas ramificações sempre vai ter a raiz da palavra no centro dela por exemplo quais são as três letras da palavra palar é o pei é o lamete e é o ret palar perceba que a expressão Ieflehum ela tem as três letras olha ali na direita que você vai ver aqui na esquerda que as três letras estão compondo então quer dizer que a raiz etimológica da palavra Ieflehum deriva da palavra palar o que é palar? palar significa servir adorar venerar penetrar é o sentido que aqui quando o texto lá de Daniel vamos voltar lá quando o texto de Daniel descreve que estava olhando nas minhas visões de noite e eis que vinha nas nuvens de sol como um filho do homem e dirigiu-se um ancião de dias e fizeram chegar até ele foi-lhe dado o domínio a honra e o reino para que todos os povos nações e língua o servissem o adorem o reconhece como a essência emanada do criador é o texto de Daniel se referindo Daniel se referindo e o seu domínio é um domínio eterno que não se passará e o seu reino tal que não será destruído Daniel descreve de forma muito clara que o machia o filho do homem é servido adorado por todos os povos nações e línguas pois ele o filho é a emanação exata do próprio criador e aprove assim o eterno exaltá-lo deixa eu dar um pouco de continuidade olha só olha que interessante ali eu coloquei o machia e o tetagrama perceba que eu não estou falando de Brida Radachá até agora eu só estou no Taná e na literatura judaica olha o que está descrito em Jeremias capítulo 23 no verso 5 a 6 quando você pega a profecia de Jeremias no capítulo 23 você vai ver que Jeremias está questionando os pastores os falsos pastores que não cuidam do rebanho chega no momento da profecia lá no verso 5 e 6 ele fala assim eis que vem dias diz o eterno em que levantarei a Davi um renovo justo e sendo rei reinará e agirá sabiamente e praticará o juízo e a justiça na terra nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro e este será o seu nome com a qual Deus o chamará o Senhor justiça nossa ou a nossa justiça você sabe como está escrito em hebraico Adonai Tzidkeino ali ó Adonai Tzidkeino o eterno é a nossa justiça isso aqui é um texto reconhecido por todos os judeus como um texto messiânico perceba que o eterno coloca o nome dele sobre o Mashiach o Teta Grama nenhum dos grandes homens da fé nenhum Avraham Itzak Iacov Moshe Aharon nenhum Davi Salomão nenhum deles tiveram a expressão do texto Adonai sobre eles o Mashiach sim não que eles não representassem a a santidade do eterno tá irmãos não estou dizendo isso mas o Mashiach sim Adonai Tzidkeino e quem diz é Jeremias o profeta Jeremias o nome de Adonai sobre ele a gente canta um louvor aqui que a gente fala Mashiach diz guerra a nossa justiça você lembra desse texto Adonai Tzidkeino Adonai é a nossa justiça quer ver outro texto Isaías capítulo 9 verso 6 a 7 diz assim ó porque o menino o judaísmo tradicional não reconhece esse texto como messiânico tá eu deixo isso aqui muito claro na antiguidade sim hoje não aqui se refere a Ezequias o rei de Israel mas você vai ver que o próprio texto se contradiz com Ezequias porque aqui fala de um reinado sem fim Ezequias teve um reinado que se findou mas vamos lá Isaías capítulo 9 verso 6 a 7 diz porque um menino não nasceu um filho se nos deu o seu principado está sobre os seus ombros e ele se chamará o seu nome maravilhoso conselheiro Deus forte príncipe da paz está ali ó aqui embaixo ó Chemor Pelé Chemor quer dizer nome seu nome será Pelé maravilhoso a expressão maravilhosa ela está conectada com alguém que faz milagres faz prodígios né está lá ó Chemor Pelé Eoet que dá conselhos dá orientação aí continua Elogbor o Altíssimo Poderoso depois Aviv Ad o Pai da Eternidade Sarshalon o Príncipe da Paz olha isso pessoal Isaías colocando as terminologias de Hashem sobre o Messias sobre o Mashiach irmãos ter o nome do Eterno sobre algo quer dizer que a emanação de Deus está sobre ele do aumento desse principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi no seu reino para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça desde agora e para sempre porque esse aqui já está morto seu reinado já chegou no fim outro tomou seu lugar e o zelo do Eterno dos Exércitos fará isto então perceba profeta Jeremias coloca o nome de Adonai sobre o Messias o profeta Isaías coloca o nome de Adonai sobre o Messias vamos continuar Isaías 11 verso 1 a 3 esse texto aqui ele é totalmente messiânico totalmente porque brotará um rebento do tronco de Jesser e das suas raízes um renovo frutificará e repousará sobre ele o espírito de Adonai o espírito de sabedoria o espírito de entendimento o espírito de conselho o espírito de fortaleza o espírito de conhecimento e temor do Senhor e deleitaciar no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos nem repreenderá segundo o ouvido seus ouvidos lembra do espírito de Adonai fazendo conexão lá com Bereshit capítulo 1 Gênesis capítulo 1 falando sobre o espírito de Deus que movia sobre a face das águas e os rabinos se referem ao espírito do Messias olha o que diz Bereshit Terabar um texto do Talmud descrevendo o que se refere a essa expressão e eles conectando o Messias que está descrito em Isaías 11 com Gênesis capítulo 1 capítulo 1 verso 2 olha que interessante esta é a opinião do Rabino Shimeon Ben Laquis uma vez que Eresh Laquis diz e o espírito de Deus pairava acima da superfície Gênesis capítulo 1 a 2 esse é o espírito do rei Machia que você diz e o espírito de Adonai repousará sobre ele e o espírito de sabedoria e entendimento e o espírito de conselho e poder o espírito de conhecimento e temor de Adonai perceba irmãos que até agora eu não falei de Brita Radachá eu falei da Torá eu falei do anjo Metatron eu falei do conceito do que o profeta Jeremias prescreveu acerca do Messias colocando o nome do eterno sobre ele eu falei de Isaías que descreveu o Machia como o nome do eterno representado e ter o nome do eterno significa que a emanação do eterno está plenamente nele e agora nós vamos para Brita Radachá vamos juntos olha Brita Radachá que agora começa a ficar mais claro e objetivo quem o nosso Machia representa vamos vamos ler juntos diz assim abre a sua bíblia em João capítulo 1 presta atenção no que eu vou falar aqui eu acho que as vezes vai para quem não está muito familiarizado vai parecer um pouco distante quem estava aqui pela manhã levanta a mão rapidinho acho que a maioria né eu ensinei aquele processo de sum da contração não falei isso os rabinos na cabalá eles dão um significado de que Deus antes de criar fazer toda a sua criação é como se do próprio criador ele começasse a criar as letras a palavra a palavra e a palavra começa da forma ela começa da vida então a primeira expressão que eles levam para que Deus pudesse se contrair de maneira que o mundo pudesse existir é da origem a o que? a palavra e a partir da palavra começa a surgir a todo o universo você vai ver que algumas vezes a sua tradução traduz João capítulo 1 como verbo como palavra para exemplificar quem? uma chia para exemplificar uma chia tem uma benção que nós fazemos em todas as vezes que nós vamos comer o alimento que diz assim Baruchatadonai Eloheno Melehaolan Shehacou Niriá Bidvaru essa expressão Bidvaru vem da palavra Davar que significa palavras a tradução é bendito sejas tu eterno nosso criador rei do universo que tudo foi criado por tua palavra tem alguns judeus que traduzem verbo por teu verbo você vai entender porque que João descreve aqui que Yeshua é o verbo olha lá vamos ler o texto no princípio era o verbo ou a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Elohim Elohim ele estava no princípio com Deus todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez irmãos o judaísmo atrela isso aqui o anjo metatron de forma muito clara igualzinho igualzinho nele estava a vida e a vida era a luz dos homens a luz resplandece nas trevas e as trevas não compreenderam houve um homem enviado de Deus cujo nome era Iornan João este veio para testemunhar para que testificasse da luz para que todos que cressem por ele não era a luz mas para que testificasse da luz ali estava a luz verdadeira que ilumina todo o homem que vem ao mundo estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu veio para o que é seu os seus não o receberam mas a todos quanto o receberam deram-lhe o poder de ser o feito filhos de Deus aos que creem no seu nome as quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do homem mas de Deus e o verbo ou seja a palavra se fez carne a própria manifestação de Deus se fez carne ela habitou entre nós vimos a sua glória como a glória unigênito do pai cheio de reset veemit cheio de graça e verdade o nome da nossa congregação é alusão a êxodo capítulo 34 verso 6 e a João capítulo 1 verso 14 cheio de reset veemit graça e verdade quando você compreende tudo aquilo que eu ensinei aqui a vocês pela manhã e agora lendo Ia Ronan capítulo 1 fica muito mais claro você conectar Yeshua com uma manifestação plena do próprio criador do próprio criador vamos continuar Colossenses capítulo 1 verso 15 a 20 diz assim dando graças ao pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu filho do seu amor em que temos a redenção pelo seu sangue a saber a remissão do pecado olha a continuidade do texto o qual é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra visíveis e invisíveis sejam tronos sejam dominações sejam principados sejam potestades tudo foi criado por ele e para ele e antes e ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele ele é o cabeça do corpo da comunidade é o princípio primogênito dentro dos mortos para que em tudo tenha preeminência porque foi do agrado do pai que toda a plenitude nele habitasse e que havendo por ele feito a paz pelo seu sangue da cruz por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas tantas que estão na terra quantas que estão no céu eu não sei o que que Yeshua consertou no céu mas de fato algo estava no céu que Yeshua foi estabeleceu de forma plena perceba que ele é a imagem do Deus invisível olha 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 aqui para ficar mais claro irmãos e eu dei esse exemplo aqui para vocês e eu vou repetir quem já veio aqui pelo serviço da manhã vai ver que nós fazemos o cortejo da Torá Torá passeia aqui por meio de nós e nós honramos a Torá nós beijamos a palavra de Deus nós reconhecemos porque ela representa o que? a emanação de Deus embora que nessas páginas ela seja ela tem um espaço e nós sabemos que Deus é incorporado e limitado mas ela trouxe a essência do Criador para nós através da sua leitura ela nos trouxe vida a quem? o Criador e eu fiz a pergunta a vocês porque quando você beija a sua Bíblia o cristão faz isso também beija a Bíblia ele não considera como idolatria se você pegasse uma imagem e beijasse essa imagem de imediato você não ia reconhecer como idolatria? não ia reconhecer? por que que você consegue beijar a sua Bíblia e não reconhecer como idolatria? porque ela representa a essência de Deus e por que que você acha quando você reconhece e honra o filho você está cometendo a idolatria se ele é a imagem do próprio Criador? quem honra o pai honra? assim como honra o pai deve se honrar o filho o problema é que nós criamos uma concepção diferente não existe duas forças no mundo espiritual existe o eterno e a sua emanação que se encontra no filho o filho é a imagem exata do Deus invisível eu quero ler com vocês deixa eu ver se eu coloquei ali eu acho que eu não coloquei não mas vamos em João capítulo 5 vai lá comigo Yohanan capítulo 5 vou ler o texto com vocês diz assim depois disso João capítulo 5 acho que eu falei Yohanan só em hebraico João capítulo 5 diz assim depois disso houve uma festa e Yeshua subiu a Jerusalém em Jerusalém perto do portão das ovelhas existe um tanque chamado em aramaico de Betzata no qual fica uma grande multidão de inválidos cegos mancos e paralíticos um dos que estava ali era doente fazia 38 anos e Yeshua vendo esse homem sabendo que ele estava ali durante um longo período disse-lhe você quer ser curado? o doente respondeu não tenho ninguém para me colocar no tanque quando a água é agitada quando tento chegar lá alguém me ultrapassa e Yeshua lhe disse levanta-se pega sua esteira e anda imediatamente o homem foi curado pegou a esteira e andou isso aconteceu no Shabat por isso os habitantes de Judá disseram o homem que havia sido curado é Shabat a Torá não permite que você carregue a esteira mas ele respondeu o homem que me curou disse pega sua esteira e anda e ele lhes perguntaram quem é este homem que disse para pegar sua esteira e andar mas o homem curado não sabia quem ele era porque Yeshua havia desaparecido no meio da multidão mais tarde Yeshua encontrou na área do templo ele disse olhe você está bem entretanto pare de pecar ou algo pior pode lhe acontecer o homem foi e contou aos habitantes de Judá que Yeshua o havia curado e por causa disso os habitantes de Judá começaram a importunar a Yeshua porque ele fez essas coisas no Shabat Yeshua porém lhe respondeu meu pai tem trabalhado até agora e eu também estou trabalhando essa resposta tornou os habitantes de Judá mais dispostos ainda a matá-lo não apenas porque ele violava o Shabat mas também porque ao dizer que Deus era o seu pai alegava igualdade com Deus portanto Yeshua lhe disse eu lhes digo que o filho não pode fazer nada por si mesmo mas apenas o que vê o pai fazendo tudo que o pai faz o filho faz de igual modo pois o pai ama o filho e mostra tudo o que faz e lhe mostrará coisas maiores que essa para que vocês também fiquem admirados da mesma forma que o pai levanta os mortos e os faz viver também o filho dá a vida a quem quer o pai não julga ninguém mas confuiou o julgamento ao filho para que todos honrem o filho como honra o quem não honra o filho também não honra o pai que o enviou assim de fato eu lhes digo que quem ouviu o que eu digo e confiar naquele que me enviou tem a vida eterna isto é não será julgado mas já passou da morte para vida quem honra o filho honra o pai quem honra o pai honra o filho Mairoshi Francisco o judaísmo de hoje não concorda com isso eu sei eu disse a vocês que não é toda a Torá que liberta mas a Torá do Machia eu me sinto satisfeito e feliz no meu Machia pois eu sei que as suas palavras corroboram concorda com a Torá e com os profetas quem disse para honrar o filho não foi só o Machia foi Daniel quem disse que deve honrar o filho foi Jeremias quem disse que deve honrar o filho foi Isaías ele é a imagem do Deus vivo deixa eu ler com vocês João capítulo 14 verso 1 a 14 diz assim não se turbe o vosso coração credes em Deus em Deus crede também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu vou lhe teria dito vou preparar vos um lugar e quando eu for vos preparar um lugar virei outra vez e vos levarei para mim mesmo para que onde eu estiver estejais vós também mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho disse-lhe Tomé Senhor nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho disse-lhe Yeshua eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai se não por mim se vós me conheceis também conhecereis ao meu pai e já desde agora o conheceis e tem de visto disse-lhe Felipe Senhor mostra-nos o pai o que nos basta disse-lhe Yeshua Felipe estou com vocês há tanto tempo e não me tem desconhecido Felipe quem vê a mim vê o pai e como tu disse mostra-nos o pai não crê tu que eu estou no pai e o pai está em mim as palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo mas o pai que está em mim é que faz essas obras crede que eu estou no pai e o pai está em mim crede-me ao menos por causa das mesmas obras na verdade na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará as maiores do que estas porque eu vou para meu pai e tudo quando pedides em meu nome eu o farei para que o pai seja glorificado no filho se pedides alguma coisa em meu nome eu o farei no arte francisco eu entendi o messias ele representa o pai todas as vezes que você honra o filho na sua conexão você precisa ver a essência do criador nele do criador nele o objetivo do machia é apontar o pai a mim e a você é apresentar a essência de Deus de forma plena de maneira que nós possamos conhecê-lo todos os dias presta atenção no que eu vou falar com vocês e vou repetir essas frases nós não nos relacionamos com Moisés nós aprendemos com Moisés nós obedecemos os princípios de Moisés nós não nos relacionamos com Abraão nós aprendemos com Abraão nós buscamos imitar os seus princípios a sua fé a sua caminhada nós não nos relacionamos com Davi nós aprendemos a buscar um coração puro como Davi aprendeu a alcançar nós não nos relacionamos com Elias com Isaías com Jeremias todos esses homens são exemplos de fé para mim e para você mas o nosso Messias nós nos relacionamos com ele nós temos conexão com ele eis que estou à porta e bato se ouvir a minha voz eu entrarei e cearei com ele nós Francisco como isso é possível ele é a imagem do Deus vivo você quer que eu veja um texto mais claro com vocês vai em Filipenses deixa eu ver se é capítulo Filipenses capítulo acho que é 5 acho que é 5 não então é 3 é isso mesmo Filipenses 3 não é 5 vamos ler comigo Filipenses 3 capítulo 1 diz assim capítulo 3 verso 1 diz assim para concluir meus irmãos alegre-se então em união ao Senhor não me é difícil repetir o que já lhe escrevi antes e para vocês será uma garantia cuidado com os cães esses praticantes do mal os mutilados porque nós somos porque nós somos os circuncisos nós que adoramos pelo Espírito de Deus e que fazemos do Messias e Exua a nossa confiança não confiamos em qualificações humanas ainda que eu as tenha com certeza razões por minha certeza nessas coisas se alguém pensa ter motivos para confiar em qualificações humanas meus motivos são ainda maiores fiz a Brit Milá no oitavo dia circuncidado no oitavo dia filho de Israel por nascimento da tribo de Beniamim Benjamim falante de hebraico de pais que falam hebraico quanto a Torá fariseu quanto ao zelo persegudor da comunidade messiânica quanto a justiça demandada pelo legalismo irrepreensível legalismo sua tradução está lei mas está errada legalismo entretanto tudo que me servia de vantagem consideram por causa do messias desvantagem como perda não apenas isso considero todas as coisas inferiores em comparação com o valor supremo de conhecer o senhor Yeshua como meu senhor porque por causa dele abri mão de todas as coisas e as considero como lixo a fim de obter o messias e ser encontrado unido a ele desprovido de qualquer justiça pessoal baseada no legalismo possuidor porém da justiça decorrente da fidelidade do messias justiça que provém de Deus com base na fé na confiança sim desisto de tudo a fim de conhecê-lo de conhecê-lo isto é conhecer o poder da sua ressurreição e dos seus sofrimentos à medida que sou conformado com a sua morte para que de alguma forma eu consiga alcançar a ressurreição dentre os mortos conhecê-lo deixa eu ser muito claro com vocês para ficar bem mais mais explícito do que eu estou querendo te dizer irmãos eu discordo de forma plena aquilo que o cristianismo transmite a ideia da trindade de forma total eu não estou ensinando vocês aqui a reconhecer a trindade a trindade diz que existe o Deus Pai o Deus Filho e o Deus Espírito e esse é o contexto mesmo e eles são distintos quer dizer que existe três deuses cada um na sua manifestação isso é uma heresia porque não tem contexto bíblico quando eu estou falando para vocês que o próprio machia ele tem a sua essência no Criador eu estou apresentando uma força só que é o Criador e que dele emana o machia para a humanidade quando isso não é difícil você compreender quando você vê a palavra de Deus a palavra de Deus é a emanação do próprio Criador ela é o próprio Criador representada em nós quando nós olhamos o machia nós temos que ver dessa forma Yeshua está ligado totalmente ao Pai quem vê o filho vê ao Pai literalmente ao Pai não é uma outra força criada no mundo espiritual senão você considera dois deuses um Deus superior e um Deus inferior você ao olhar Yeshua você está vendo a emanação possível de Deus para você compreender isso você tem que ouvir o estudo da manhã senão você não vai conseguir compreender o que eu estou querendo dizer e aqui já para afindar eu não coloquei ali mas eu queria mostrar para vocês Apocalipse capítulo 5 vai lá Apocalipse capítulo 5 livro de revelações Apocalipse capítulo 5 diz assim então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um rolo escrito de ambos os lados e selado com sete selos e vi um anjo poderoso proclamando em alta voz quem é digno de abrir o rolo e romper os selos mas ninguém no céu na terra ou debaixo da terra era capaz de abrir o rolo e olhar o que havia nele olha não podia nem olhar não era só abrir não e quando ele fala na terra e no céu ele se refere a todos os grandes homens e mulheres da fé ninguém foi digno de abrir o livro que estava selando algo chorei chorei porque ninguém foi achado digno de abrir o rolo o livro para ele um dos anciãos me disse não chore veja o leão da tribo de judá a raiz de davi venceu para abrir o livro e os sete selos então vinha um cordeiro que parecia ter sido morto em pé junto do trono do qual os quatro seres viventes no círculo dos anciãos ele possuía sete chifres e sete olhos que são o espírito cérebro de Deus enviado a toda a terra igual Isaías capítulo 16 Isaías 11 desculpa ele se aproximou e pegou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono ao tomá-lo os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheia de incenso que são as orações dos povos e eles cantavam o novo com o cântico tu és digno de receber o livro e quebrar os selos foste morto e com o preço do teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo conforme Daniel 7 línguas povo e nação tu fizeste dele um reino para ser governado por Deus sacerdotes para lhe servir e eles reinarão sobre a terra então olhei e vi um som de grande número de anjos milhares e milhares milhões e milhões todos eles estavam em volta do trono bem como os seres viventes e os anciãos e cantavam em alta voz digno é o cordeiro que foi morto de receber poder riqueza sabedoria força honra glória e louvor e vi todas as criaturas do céu na terra debaixo da terra no mar sim tudo o que neles há dizendo aquele que está sentado no trono e ao cordeiro pertence o louvor a honra a glória e o poder para todo o sempre os quatro seres viventes amém e os anciãos prostraram-se e adoraram igual Isaías Daniel capítulo 7 se cumprindo a profecia de Daniel 7 quem vê o filho vê o pai e aqui para concluir a brida radachá é parte da Torá do Eterno preste atenção no que eu vou falar que isso aqui é muito importante para que você compreenda o que é a Torá quando você pergunta a um judeu o que é a Torá ele não vai descrever para você que a Torá é o livro o que é a Torá é a lei o cristianismo traduz como lei preste atenção no que eu vou dizer quando o cristianismo pega e exclui tudo aquilo que está nos ensinamentos da Torá de Moisés no ensinamento dos profetas eles estão tirando a raiz de tudo aquilo que Yeshua quer ensinar e transmitir Yeshua não é um filho de chocadeira preste atenção Yeshua não veio criar uma nova religião Yeshua não estabeleceu uma religião eu não acredito em sistema religioso tanto judaico quanto cristão eu sempre digo isso aqui a vocês sistema religioso prejudica o ser humano eu não acredito em sistema religioso eu acredito na fé dos meus pais na fé de Abraão na fé de Isaac na fé de Jacó na fé de Moisés na fé de Davi e ela está em concordância ela está alinhada com a fé do Messias disse a vocês aqui pela manhã que Paulo quando estava perante Félix ele para defender a sua fé ele começa a dizer o seguinte conforme o caminho a quem vocês chamam de seita assim sirva ao Deus de nossos pais crendo tudo o que está escrito na Torá e nos profetas atos 24 verso 14 tudo o que está escrito na Torá e nos profetas quando você pega Estevão sendo apredejado no capítulo 7 ele para descrever a sua fé numa chia ele começa a descrevê-la lá de Abraão ele não pega a história de Yeshua rasgando uma página e desconsiderando seu passado pois Yeshua diz que a salvação vem dos judeus mas judeus que amam a Torá e amam os profetas e conectam ao Messias aos mandamentos da Torá e aos ensinamentos do profeta quando você pergunta a um judeu o que é a Torá ele literalmente vai chamar a Torá como Taná que começa lá em Gênesis e vai até o livro de Malaquias por que que eles descrevem isso? porque a Torá de Moisés quando ela foi dada ela foi dada toda dentro do seu contexto e ela possui um lado para a sua época mas ela possui uma revelação futura nós estamos vivendo períodos de revelação da Torá e quanto mais o tempo vai passando mais vai ficando latente e claro a revelação de Deus para nós quanto mais é lógico que o mundo está sucumbindo em coisas ruins mas Deus vai ficando mais presente em nossas vidas ele vai ficando mais claro quando Isaías quando a Torá descreve sobre o Messias ela não descreve de forma muito clara ao longo do tempo Isaías foi esclarecendo o Messias de forma mais clara perceba que a Torá ela tem vida depois Jeremias foi esclarecendo o Messias de forma mais clara os profetas deram luz ao Messias e a outras coisas que a Torá tinha profetizado por isso que os judeus acreditam que Torá ela é eterna porque ela tem continuidade o que seria para nós acerca do Messias se nós não tivéssemos abrido Radachá a nova aliança ficou mais claro compreender o que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado de mundo ficou mais claro entender porque Deus pediu para passar o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta quando os judeus saíram do Egito porque a Brida Radachá nos diz que esse é o Cordeiro de Deus que livra o ser humano das cargas de faraó do pecado da escravidão ficou mais claro compreender acerca da profecia de Zacarias que diz que o Messias sentaria no jumento ficou mais claro compreender através da Brida Radachá que Daniel profetiza de um rei glorioso e os rabinos discutiram lá no passado mas como virá o Messias virá sentado de forma humilde num jumentinho ou ele virá de forma gloriosa vinda dos céus conforme está descrito em Daniel vem a Brida Radachá e nos explica que Yeshua entra em Jerusalém com o jumentinho mas ele retornará como rei glorioso para reinar na humanidade a Brida Radachá da vida a Torá continua da vida a Torá e ela terminou não nós teremos o mundo vindouro nós teremos o reinado do Mashiach nós teremos o mundo a por vir que nem olhos viram nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou seus servos a Torá está viva a Torá é uma chia ele tem revelado o Pai a nós eu fico triste quando as pessoas primeiro que não conhecem aquilo que nós ensinamos né ah vocês guardam o Shabat guardamos guardamos o Shabat não com o peso da religião mas por amor aos mandamentos de Deus gostaríamos de amar ainda mais vocês guardam a lei de Moisés guardamos mas não com o peso da religião porque Yeshua me ensinou que aquele que tem os mandamentos e o guarda este é o que me ama e o que me ama será amado do meu Pai e eu me revelarei a Ele não conhece o que ensinamos não sabe que cremos no Mashiach como nosso Salvador e Redentor não desconecte o Mashiach da sua realidade porque Yeshua tem uma história ele tem um povo ele tem uma fé lá de Avraham ele tem uma fé de simplicidade ensinada por Moisés ele tem um coração puro transmitido por Davi ele tem a coragem dos profetas de desafiar o sistema religioso mas o Mashiach está revelando o Pai a todos os dias para nós ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que nos conecta ao Pai para afindar e afindar mesmo vamos ficar de pé está ficando mais claro o Mashiach para nós Yeshua deve e ali a resposta olha ali que interessante que eu coloquei Mateus capítulo 8 verso 10 diz assim Mateus capítulo 4 verso 8 a 10 diz assim novamente os transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse-lhe tudo isso te darei se prostrado me adorares então disse-lhe Yeshua vai-te Satanás porque está escrito ao Senhor teu Deus e adorarás e só a ele servirás Rói vem cá você não acabou de falar que o Mashiach ele pode ser honrado como nós honramos o pai porque ele é a própria margem do pai ele é a manifestação do pai porque que Yeshua aqui representa diz que aquele que se dobrar a raça tan ele está cometendo a idolatria que só deve dar adoração ao pai presta atenção no conceito de idolatria o conceito de idolatria não está atrelado somente em se curvar para uma imagem ou reverenciar uma imagem o conceito de idolatria está pelo fato de você não obedecer os princípios transmitidos naquele que você reconhece como teu criador porque que Yeshua repreende raça tan que diz que só a Deus honrar honrar no sentido de honrar quem Deus estabeleceu que deve ser honrado o Messias não é uma entidade onde o mundo pagão criou o Messias foi estabelecido pelo criador como a intermediação entre os homens e Deus é o que diz segundo Timóteo capítulo 2 verso 5 o primeiro Timóteo que só há um intermediador entre Deus e o homem Yeshua Ramashia o homem Yeshua foi estabelecido por Deus para que eu e você tenhamos a revelação de Deus de forma plena e a prova o Senhor assim estabelecer é aí que entra o contexto de ser fiel a Deus ou não quando você nega o Mashiach conforme Daniel 7 conforme Jeremias que nós lemos conforme Isaías que nós lemos conforme Deuteronômio 18 você nega toda a Torá e os profetas porque você está negando aquilo que Deus estabeleceu mas quando você recebe o Messias dentro daquilo que a Torá e os profetas predisseram você honra ao próprio Criador então honrar o Mashiach adorá-lo como seu Messias como aquele que tem regido a sua vida e a minha vida ele não é o cabeça da igreja da comunidade de forma aleatória cabeça da igreja quer dizer igual nós lemos lá em Isaías 9 ele é o conselheiro ele conduz para o caminho da eternidade que Mashiach seja revelado no meu e seu coração todos os dias da sua vida e da minha vida e que a cada dia nós possamos conhecê-lo de maneira que a presença de Deus seja revelada em nós amém Baruch Hashem que o eterno abençoe cada um de vocês feche os teus olhos curva a tua cabeça eterno nós te agradecemos pela tua bênção pela tua palavra pelo privilégio que nós temos de estar nessa casa adorando o teu nome reconhecendo que tu és através do Deus infinito na sua luz infinita que nos estabeleceu o nosso Mashiach para que a partir dele pudesse reconhecer a tua emanação a tua revelação e nós vemos através do nosso Mashiach oh Pai verdadeiramente que tu és um Deus que nos ama que tem zelado por nós que a cada dia nós possamos conhecer a tua revelação a tua manifestação que é que é feita através do teu Messias através de Yeshua de maneira que a gente possa conhecê-lo e assim crescer no conhecimento do Senhor obrigado pelas tuas bênçãos obrigado pela tua graça que a bênção do Senhor esteja sobre essa comunidade e que nunca nunca ela vem desapegar daquele que é a imagem do Deus vivo mas que ele tem o lugar de honra onde ele deve ter nessa comunidade porque ele é o cabeça dela obrigado por tudo é o que nós oramos e honramos no nome de Yeshua o nosso Mashiach Ievariherá Adonai Veishmereha Ievadonai Panaveleha Vihuneca Issa Adonai Panaveleha Viassemeleha Shalom